Fala galera, sejam muito bem-vindos aí ao nosso segundo vídeo a respeito da Harp. Esse vídeo acho que tá um pouco menor do que o primeiro, ou o maior, não sei o certo, porque eu ainda não terminei de juntar todos os módulos, mas já gravei. E a ideia desse vídeo aqui é analisar as questões envolvendo a Harp no quesito do controle climático. No vídeo anterior a gente falou de muita coisa, mas não falou de nada de controle climático. Por que que eu fiz isso? Primeiro, porque o troço ia dar umas 6 horas se a gente fosse gravar de forma ininterrupta. Segundo, porque o controle climático a gente não vai falar só da Harp, a gente vai falar também de outras estruturas, principalmente radar meteorológico, que tem uma galera que acha isso, que podem provocar modificação climática. Então a gente não só vai abordar o que a Harp exclusivamente pode fazer, aí eu achei legal dividir os vídeos. Mais uma vez, cara, não assista isso de uma vez, porque eu não gravei esse troço de uma vez, então não é legal você ficar fritando isso aqui até o vídeo acabar. Não vai ser uma experiência da hora. Assiste aos poucos, vai vendo isso aí como se fosse uma série. Então a gente vai basicamente analisar alguns argumentos lá da época ambientalista mesmo, a questão de quanto a Harp aquece a aerosfera, quais os impactos da Harp lá na camada de ozônio, vai analisar aí alguns artigos militares que falam de controle climático, vai analisar algumas evidências, vai analisar e aí depois algumas coisas específicas, tipo tornado, tempestade, terremoto e assim por diante. E aí no último vídeo aqui a gente vai falar dos anéis da Harp, que é uma questão do radar lá do DutSense, que isso fica para bem depois. E uma última coisa a ser notada é que o controle climático existe, mas não da forma como a Harp implica. O controle climático funciona, por exemplo, por semeamento de nuvens, que é uma técnica que a gente vai estudar aqui no decorrer do vídeo, e no decorrer dele vocês vão ver que sim, existem técnicas de controle climático, isso pode dar um debate válido para a gente discutir se a humanidade realmente precisa ou não dessas tecnologias de controle climático, mas é importante que você faça esse debate sabendo exatamente qual tipo de tecnologia existe, sabendo que toda essa ideia da Harp não passa de uma grande besteira. Espero que vocês curtam esse vídeo. Agora a gente entra na questão do controle climático propriamente dito. O primeiro argumento que eu vou analisar aqui é a questão do próprio aquecimento ionosférico, porque quando você ouve a palavra aquecimento ionosférico, você provavelmente pensa, mas caralho, vocês estão fazendo um micro-ondas para aquecer a ionosfera? E claro, isso devidamente assusta as pessoas com toda a razão, afinal de contas, aquecer a ionosfera como micro-ondas é o tipo de coisa que qualquer pessoa pensa que pode dar merda. A gente vai avaliar aqui agora se realmente faz sentido acreditar que esse tipo de ação na atmosfera pode ou não causar algum tipo de dano. Como que a gente vai fazer isso? Claro, olhando para as especificações técnicas da Harp, a respeito do que a Harp é ou não capaz de emitir para a ionosfera, e depois comparando com outras coisas que a ionosfera está acostumada a receber todo dia. Vocês vão entender daqui um pouquinho a respeito do que eu estou falando. Eu citei aqui um breve exemplo de comparação, e esse é o tipo de comparação que não deve ser feita porque, mais uma vez, o nosso Richard Williams, que é um cara que citado no livro do Nick, usa os valores de potência lá da patente do Eastland. 10 elevado a 9, ou mais ou menos 10 elevado a 11 nessa faixa. 10 elevado a 9 até 10 elevado a 11. E eu já falei para vocês várias vezes que esse valor está muito grande. Realmente, se a gente fosse dedicionar um troço desse na atmosfera, eu também estaria preocupado. Mas nós sabemos que não é o que vai rolar. Para isso, a gente vai usar como fonte esse artigo aqui. A gente nem vai, nesse momento, focar tanto no que o artigo fala, que é sobre a camada de ozônio. Isso fica para o próximo módulo. A gente vai focar nas especificações que esse artigo dá, e vários outros também dão, a respeito do equipamento que está lá na Harp. Você descendo aqui vai encontrar nessa tabela. E aqui é onde a galera da conspiração fica, mais uma vez, com o pé atrás. Primeiro, porque nós temos aqui o total de potência do feixe de ondas eletromagnéticas. Ele é de 3 megawatts. E aí você pensa, beleza, isso está legal. E aí depois, duas linhas abaixo, você lê que essa potência vai de 0,7 até 3 gigawatts. Então, 0,7 gigawatts até 3 gigawatts. E aí você pensa, peraí, como assim? É 3 megawatts ou é 3 gigawatts? Quem tem noção do que cada anotação é que significa, do que potência efetiva e potência total significa, não vai confundir. Mas a maioria da galera, o grosso da galera que lê o livro do Nick, que lê isso aí por cima, que acha na internet, pensa que 3 gigawatts é o total de energia que vai estar sendo irradiada lá. Mas aí a gente entra numa questão da própria violação da lei da termodinâmica. Afinal de contas, se você dá 3 megawatts para a antena, e se você realmente dá 3 megawatts para a antena, como diabos a antena irradia 3 gigawatts em uma certa direção. Para você entender o que essa terminologia significa, a gente mais uma vez vai ter que abordar a questão mesmo do funcionamento da antena. Essa imagem aqui representa bem como uma antena funciona. Eu já falei para vocês que a fonte isotrópica emite ondas eletromagnéticas na mesma intensidade em todas as direções. E a ideia, justamente, da antena é que você não faça isso aqui, você não desperdice energia mandando para todo lado. Você vai focar num único ponto, como está sendo mostrado aqui. A potência, tanto da antena que está aqui marcada em rosa, eu acho, sei lá que cor é essa, e a antena que está marcada aqui em lilás, é exatamente a mesma. O que muda, então, entre uma e outra? A área em que a onda eletromagnética é incidida. A área daqui é muito menor. E, claro, se você tem a mesma potência dividida por um valor muito menor, é claro que a irradiação naquele local vai ser muito maior. Ou seja, a quantidade de energia que cada unidade de área na borda do disco rosa recebe é um valor muito menor do que a energia que cada unidade de área na borda do disco lilás recebe. Acho que isso dá para perceber muito tranquilamente. E aí, de onde que vem, então, a notação de 3 gigawatts? O que eu falo para você é o seguinte. Então, imagina que nesse cantinho aqui do disco, ele está recebendo, para quem está nessa região aqui, está recebendo 13 megawatts de energia. E agora, claro, você sabe que esses 3 megawatts de energia vêm de uma fonte que tem, claro, 3 megawatts. Agora, imagina que a gente está lidando com uma fonte isotrópica e a gente quer que essa fonte isotrópica, nessa distância aqui, para o cara que está aqui, ainda receba os mesmos 3 megawatts que ele recebe atualmente com essa nova fonte isotrópica. Qual tem que ser a potência dessa fonte pela desperdiçar energia de todo lugar, porque ela é uma fonte isotrópica, ela está mandando energia para todo lado, e ainda assim conseguir irradiar aqui a mesma quantidade de energia que a nossa antena direcionada emite. Aí sim, a gente entra nos 3 megawatts. Então, para a gente conseguir produzir 3 megawatts aqui sem usar uma antena direcionada, a gente teria que ter uma antena de 3 megawatts que desperdiçaria energia para todo lado, mas no mesmo lugar aqui, ainda estaria recebendo 3 megawatts. Então, é daí que vem esse valor, que foi motivo para muita conspiração, mesmo depois da coisa da patente do Whistler, onde já está enterrado. A gente tem aqui mais algumas informações a respeito do tempo em que isso é operado. Dizem aqui que são campanhas que ocorrem no decorrer das estações, ao todo 320 horas de operação anuais. Tem aqui a emissão total de watts que vai lá para a atmosfera dentro de um ano, em relação a essas horas. Tem o raio da frequência, que a gente já sabe. E tem aqui o ângulo do feixe. Eu fiz aqui um esquema no GeoGebra, que está muito aproximado, está até extrapolado para cima, para você entender como isso funciona. Então, eu vou tirar o ângulo aqui de 30 graus, vou colocar 3 graus. Acho que 10 graus está um valor mais legal. E aqui no centro desse cone, nós temos a própria Harp. Esse pontinho aqui significa Harp. E a Harp faz uma emissão direcionando para uma certa camada da ionosfera em uma determinada altitude. Então, eu marquei aqui uma altitude de 300 mil metros, 300 quilômetros, evidentemente. E aí, este cone, que tem um certo ângulo de abertura de 3 a 10 graus, é direcionado para cima. Depois dos cálculos, vocês vão ver que eu usei de 3 graus, que é o mínimo que ele informa, até 30 graus, porque alguns documentos dizem que é possível sim colocar esse feixe em uma faixa de 30 graus. Mas a questão é, quanto mais você aumenta esse ângulo, mais aberto vai ficar o cone. Eu vou extrapolar aqui bastante para 20. Vocês viram que o cone abriu bastante. Só que você ainda está incidindo a mesma potência dentro desse círculo aqui marcado em azul, que é a área da ionosfera que está sendo aquecida. Ou seja, quanto mais você aumenta o cone, maior área da ionosfera vai estar sendo aquecida para a mesma potência. Portanto, a potência irradiada que está marcada aqui em vermelho fica menor. E o que acontece se eu reduzir esse valor para, por exemplo, 50 km? Para isso, eu vou tirar aqui, vou colocar 50 km, vou dar um Enter. Ele não fez nenhuma variação visível aqui, porque esse troço ainda está meio bugado. Por alguma razão, ele não está atualizando o valor da altitude e da camada. Mas deu para você perceber que ele marcou aqui, 0,0013 mW por m². E é bom lembrar também que aqui a gente está extrapolando a coisa muito. A gente está sendo muito generoso para calcular a irradiação em mW por m² lá na ionosfera. A gente está considerando primeiro que a antena direciona toda a potência na direção escolhida. Isso não acontece. Tanto é que tem as emissões laterais. Então, o valor dessa potência já abaixa um pouco. A gente está também considerando que essa propogração ocorre na forma de um cone perfeito. Isso não acontece. Abaixa mais um pouco. A gente está desprezando a esfericidade da Terra. Está considerando que a Terra é plana. Nesse exemplo aqui, não só a Terra, mas a ionosfera também. Isso não é verdade. Você provavelmente deve saber. Portanto, o valor já fica um pouco mais acima do esperado. E além disso, a gente está considerando que toda a energia que é irradiada é absorvida naquela região da ionosfera. Não é nem absorvida antes e nem depois. É naquela região. Então, logo, o valor que a gente está considerando aqui é um valor muito maior do que o valor real que você observa lá na ionosfera. E por que, então, eu estou calculando esse troço se está errado? Para a gente ter uma noção de qual seria a magnitude desse tipo de emissão. Para isso, eu considerei aqui alguns ângulos de 4 graus até 30 graus lá nesses cálculos aqui. E fiz a mesma coisa mudando a altitude. Coloquei tanto 80 quilômetros quanto 300 quilômetros. Mantive a potência que é a mesma, 3,3 megawatts. E aí, calculei essa potência radiada em miliwatts por metro. Miliwatts, para quem não sabe, é um milésimo de um watt. O maior valor possível que é para 80 mil metros com ângulo de 4 graus que é algo fazível daria na faixa dos 33,57 miliwatts por metro quadrado. Isso corresponde a 0,03357. Dá para você perceber que todos os valores que a gente levantou aqui são muito menores que isso. Então, vamos considerar como o maior valor para essas emissões os 33,57 miliwatts por metro quadrado. E a ideia disso aqui, como eu disse, é justamente comparar os valores que a gente vai obter com outras coisas. Uma pergunta que talvez você deve estar nesse momento é como que eu faço para que se soma uma parte da ionosfera sem que eu aqueça outras partes e consiga fazer esse processo apenas de uma única altitude? Isso é até bastante simples. Basta você realizar sua emissão em uma frequência especificada, porque cada frequência é refletida ou absorvida em uma certa altitude da ionosfera. Então, você muda a frequência com isso, você consegue alterar as ondas que vão ser absorvidas ou que vão ser refletidas ou refratadas em cada altura da ionosfera. Aqui nessa figura tem um exemplo bem tosco, mas dá para entender. Você aumenta a frequência, então as ondas que antes eram refletidas nessa camada, elas passam a chegar nessa camada para serem refletidas ou então refratadas como mostrado aqui. Mas o que mais interessa é que em todos os casos é que a deposição de energia acontece na casa dos miliwatts. Sendo assim, uma pergunta que a gente pode fazer é o quão significativo uma emissão na casa dos miliwatts é? Acho que a melhor comparação que a gente pode ter é quanto de energia o Sol joga na nossa atmosfera, na ionosfera todos os dias. Para isso, eu peguei aqui os valores da chamada constante de radiança solar. Pode pesquisar depois no Google. Tem aqui uma emissão recente feita com satélite e esse valor é de 1360,8 watts por metro quadrado. É bem simples, você pode fazer divisão de 1360,8 watts por metro quadrado por 0,3357 você vai chegar em 40 mil vezes. Ou seja, o Sol é um aquecedor 40 mil vezes mais potente do que a Harp. Logo, não faz muito sentido você se preocupar com a Harp porque o Sol é muito mais forte e a nossa ionosfera aguenta tranquilamente essa energia que o Sol carrega para ela. Uma outra analogia que a gente pode fazer considerando uma lâmpada de 60 watts dessa que você tem em casa. E a gente imagina que a lâmpada converte todos os 60 watts que ela recebe na forma de ondas eletromagnéticas e que isso ocorre de forma isotrópica. A gente mais uma vez está aproximando para cima. Nesse caso, para uma lâmpada de 60 watts se você tivesse a 11,92 metros dessa lâmpada você já receberia uma irradiação da mesma intensidade do que a Harp. A Harp está fazendo lá na ionosfera o equivalente que uma lâmpada a 1,92 metros dessa região da ionosfera de 60 watts estaria fazendo. Já deu para perceber, claro, que esse valor é praticamente insignificante. Aqui eu deixei num termo assim muito mais próximo do seu cotidiano. Dá para ver que não. A Harp não é capaz de provocar nenhum tipo de mudança grave na ionosfera que o Sol não seria capaz de provocar e não provoca todos os dias. Aí uma questão que você pode levantar é já que a Harp é tão insignificante já que a Harp não faz nada é só uma lâmpada lá ligada por que então que a galera está usando isso aí por como que a galera consegue medir o que a Harp causa se é uma coisa tão insignificante? Em primeiro lugar é bom lembrar que nada indica que a Harp vai funcionar durante o dia. Na verdade exatamente o contrário. A maioria das emissões da Harp acontecem durante a noite quando nós sabemos não tem emissões solares. Claro que lá no Ártico definição de noite e dia é uma coisa um pouquinho diferente mas eles costumam realizar as campanhas nos períodos em que a maior parte do dia digamos assim a maior parte da rotação da Terra em torno de si mesma é no escuro. Então aí você não tem esse ruído digamos que você tem o tempo todo com a emissão solar lá na ionosfera. E a gente tem ainda mais um detalhe que eu não achei outra forma de explicar não sei como é a analogia escrota. Imagina uma experiência em que você decide mergulhar numa represa então você vem correndo numa certa distância pula ali de uma ladeira de uns metros e cai na água da represa espirra água pra todo lado a sua irmã te xinga porque foi água no celular dela e todo o resto que você já deve imaginar. Aí vem a pergunta o que você fez foi mensurável? Sim, foi mensurável pra caralho afinal de contas um monte de coisa aconteceu por você ter pulado ali qualquer pessoa que estivesse do lado de você conseguiria tranquilamente medir quanto de água você deslocou ao pular na represa. Aí a questão é será que na represa como um todo imagina uma represa do tamanho da cantareira por exemplo será que pra toda aquela represa esse fato de você ter pulado nela foi mensurável? A resposta é não pra quem tá do outro lado da represa pra quem tá no fundo da represa pra quem tá distante de você não fez diferença nenhuma o fato de você ter pulado ali ou não o fato de você ter pulado na represa não afetou todo o ecossistema da represa não afetou todo o sistema que nós temos ali de partículas afetou uma região local que foi suficiente pra realizar a medição exatamente a mesma coisa na Harp você aquece localmente uma área esse aquecimento local causa mudanças mensuráveis mas não causa nenhuma mudança mensurável em toda a atmosfera agora imagina que você tá aí pianinho já assistiu a maior parte do vídeo ou não né provavelmente não mas enfim e depois de você quase se convencer que beleza a Harp não tem nada de mais você descobre que tem um documento datado de 96 da força aérea americana a respeito de planos para controlar o clima em 2025 aí quando você pensa fudeu tá tudo errado a Harp é verdade e nós estamos na merda eu fiz esse trecho do vídeo justamente pra explicar isso aí pra gente analisar exatamente o que tal documento informa em primeiro lugar cada documento é verdadeiro você pode encontrar neste link tá lá no roteiro do vídeo ele é datado de 96 mesmo o título dele é clima como o multiplicador de força dominando o clima em 2025 ele é assinado aqui por diversos cientistas então tem dois caras que são coronéis tem quatro caras que são major e tem um tenente como você pode verificar aqui e a primeira coisa que chama atenção quando você vai ler o artigo é no índice aqui ele explica por exemplo conceito de operação pra causar chuva pra causar neblina pra causar tempestades pra manipular o clima no espaço pra usar a ionosfera para modificar a forma como as comunicações funcionam entre outras coisas clima artificial várias áreas que parece bastante assustador pra quem apenas lê o índice então agora esse módulo vai ser praticamente uma interpretação de texto porque se você lesse se a pessoa que clama que isso aqui é a Harp que isso aqui tem alguma coisa a ver com a Harp lesse o texto ela mudaria de ideia e é isso que a gente vai fazer a primeira coisa que chama atenção quando a gente vê um documento desse é o disclaimer que aparece logo no começo do artigo como indicado aqui ele diz que isso é um estudo que foi entregue lá pro chefe da força aérea pra analisar as capacidades os conceitos as tecnologias que os Estados Unidos iria requerer para continuar dominante como uma força tanto do ar quanto do espaço no futuro e aqui embaixo ele já fala esse relatório contém representações ficcionais de cenários ou situações do futuro qualquer similaidade com pessoas reais eventos são sem nenhuma intenção e para propósitos apenas de ilustração esse trecho aqui já é bem comum qualquer coisa tem acho que Assassin's Creed tem um trecho desse escrito a mesma coisa mas aqui já é interessante ele afirma que esse relatório tem conteúdo ficcional agora claro não é porque o cara falou que tem conteúdo ficcional que você deva acreditar nele então nada como a gente lê o próprio documento para entender exatamente do que ele está falando a gente vai começar aqui analisando a questão da ionosfera a gente vai ver o que as sessões que falam de modificação da ionosfera descrevem precisamente e aí a gente vai ver depois o que as sessões sobre modificação climática genérica tempestade neblina essas coisas descrevem para a gente o que esse troço quer dizer exatamente e aí a gente vai verificar se o método de modificação ionosférica tem proximidade com a Harp se o método de modificação climática tem proximidade com a Harp e se tem proximidade entre esses dois métodos se relacionam de alguma forma então primeiro a gente vai falar da seção da ionosfera para isso basta você vir aqui no índice e selecionar o preencho do texto que te interessa eu vou simplesmente marcar aqui a opção da ionosfera basta que eu dar um control e clicar na parte de dominância dos comunicações via modificações ionosféricas eu já resumi aqui o que consta nesse material primeiro deles ele menciona a possibilidade da criação de espelhos ionosféricos possibilitando a comunicação além da linha do horizonte isso é um artigo que a gente já discutiu no começo do vídeo e que sim a Harp também tem a ver com isso a Harp vai estudar esse tipo de modificação aqui a gente tem um exemplo então você cria um espelho artificial na ionosfera você realiza uma emissão esse espelho reflete a onda que você recebe e aí você consegue realizar comunicações de uma distância maior do que o normal isso é claro teria função estratégica em prol do governo da equipe militar que implemente esse tipo de função depois a gente tem já a coisa ofensiva que é a perturbação das comunicações através de modificações na ionosfera criando irregularidades então região por exemplo que tem um índice de refração diferente do que o resto da ionosfera por exemplo uma região que deforma que muda a modulação da onda isso basicamente faz com que as ondas eletromagnéticas quando passem pela ionosfera e sejam refletidas de volta por exemplo elas voltem para o emissor de um jeito bugado de um jeito que não vai ajudar ninguém a fazer nada então a ideia disso é mesmo fazer de forma ofensiva então você modifica a ionosfera acima de uma região inimiga e aí com isso você consegue perturbar as comunicações da galera tem também aqui a situação de você induzir cargas na ionosfera então você muda você coloca por exemplo mais elétrons na ionosfera ou mais prótons com isso você pode transformar a ionosfera num ambiente hostil para satélites inimigos isso aí pode danificar um sensor de um satélite ou até mesmo causar a explosão de um satélite inimigo por outro lado você ainda pode usar isso aí tanto para criar um ambiente mais amigável para os seus satélites ou então para carregar esses satélites através da transferência de energia então você aquece a ionosfera o satélite está lá na ionosfera e aí ele recebe energia e se carrega digamos assim já deu para perceber que esse artigo viaja um pouquinho ele cita coisas que são meio assim virabolantes mas dentro da coisa das comunicações isso aí até faz bastante sentido dois tópicos aqui esses dois primeiros sim, se enquadram nas coisas que a Harp planeja pesquisar isso também é uma coisa bem previsível porque a Harp está lá com a função de explorar a fronteira do conhecimento e esse artigo fala justamente sobre explorar a fronteira do conhecimento até aí a coisa está bem normal ele simplesmente menciona os futuros e sim a Harp visa investigar possibilidades de você utilizar a ionosfera para fins militares como a gente já mostrou em todo o vídeo não tem nenhum segredo nesse fato agora a gente chega na parte das mudanças causadas em função do clima mesmo então você faz chover você faz nevar você faz tempestade essas coisas e aqui que o artigo começa a viajar um pouquinho a questão de produzir chuva por exemplo o artigo diz que isso deve ser feito através da pulverização de partículas de carbono carbono tem uma alta capacidade para absorver energia ele até chama aqui de black carbon então seria carbono negro como ele se refere um dos trechos que fala sobre chuva por exemplo está aqui se você der uma leitura dinâmica você vai ver que tem esse termo que eu acabei de mencionar e a ideia seria você pulveriza a atmosfera com essas partículas de carbono essas partículas absorvem muito energia do sol e radiam energia para as moléculas de água que estão ao redor com isso você induz a condensação você causa ali essas turbulências na atmosfera e aí você consegue induzir a precipitação já deu para perceber que a Harp não entra em nenhum lugar aí só que é simplesmente pegar um avião ou qualquer outro tipo de mecanismo e pulverizar moléculas de carbono na atmosfera carbono no caso seria o tal do carvão negro carbono negro como ele menciona aí as moléculas absorvem energia e todo esse rolê que eu já expliquei no caso da neblina ele menciona bem brevemente como você poderia induzir a formação de neblina mas ele não especifica muito ele fala sobre dissipar a neblina e como que você dissiparia a neblina em uma região você usaria o aquecimento só que não é o aquecimento comum porque isso é muito caro isso dá muito trabalho e isso não dá resultado significativo a ideia de aquecer seria com raios lasers então isso é o que assim fica mais próximo da ideia da Harp mesmo você usar algum tipo de feixe para dissipar a neblina de um lugar agora a questão é o artigo não te explica onde que esses lasers devem estar se eles tem que estar perto longe muito longe num satélite ele não fala simplesmente fala dissipar a neblina através de lasers e a gente deduz que esse laser tem que estar perto então a Harp também não serviria primeiro porque a Harp faz uma emissão totalmente diferente não tem nada a ver com a emissão laser laser é uma coisa muito mais concentrada de energia muito mais localizada e também porque a Harp não teria como realizar essa dissipação de neblina em qualquer região próxima já para tempestades ele fala gente a humanidade tem muito pouco controle sobre tempestade e provavelmente vai manter assim até 2025 porque isso aqui é uma especulação a respeito do que vai acontecer em relação ao clima lá em 2025 e claro o documento menciona assim de uma forma muito superficial como que o controle da ionosfera poderia acontecer ele diz aqui que isso seria possível alterando algumas variáveis que podem deixar a atmosfera instável e com isso originar a formação de nuvens ou células de tempestade uma ideia seria injetar calor latente na atmosfera mas ele não detalha nenhum método para fazer isso ou seja se as pessoas realmente lessem o artigo elas não estariam fazendo tanta conspiração porque a conspiração simplesmente não faz sentido esse artigo aqui menciona a ionosfera na questão das comunicações que é uma coisa que a gente já abordou e que realmente acontece é interessante que a ionosfera que as comunicações sejam exploradas para fins militares mas a modificação climática por si só detalha que métodos que são especulativos e que não envolvem de forma alguma a Harp elas não envolvem o aquecimento ionosférico por si só agora a gente vai falar de um tema que nem faria tanta questão assim porque atualmente ninguém mais acusa a Harp de causar um buraco na camada de ozônio mas isso foi um tema que lá para 95 94 quando ninguém ainda sabia ao certo o que a Harp seria e quando muita gente entendeu a questão do aquecimento ionosférico como os caras vão ligar um micro-ondas lá em cima a galera costumava achar que isso poderia acontecer e qual seria o mecanismo que permitiria a Harp criar um buraco na camada de ozônio evidentemente não tem nada a ver com os famosos CFCs porque a Harp não emite nada do tipo o mecanismo envolve uma molécula chamada óxido nítrico a questão é acontecem vários eventos lá na ionosfera que podem permitir a ionização do meio ionização significa você retirar elétrons de alguns compostos que estão lá na ionosfera principalmente nitrogênio molecular oxigênio molecular e oxigênio atômico então com isso alguns eventos por exemplo o bombardeamento de prótons de elétrons relativísticos de raios cósmicos que é a radiação eletromagnética podem induzir a liberação de elétrons por parte dos compostos que eu acabei de falar para vocês e a liberação de elétrons desencadeia algumas reações lá na ionosfera que aí sim podem induzir a formação do óxido nítrico como você pode ver aqui NO significa óxido nítrico e qual que é o problema do óxido nítrico ele pode reagir com ozônio e com isso você quebra o ozônio em duas moléculas de oxigênio aí você está pensando tá como assim o ozônio tem o O3 aí ele vira duas moléculas de oxigênio dá O4 e vem o oxigênio de onde? é uma coisa um tanto mais complexa envolve esse mecanismo de reação que eu mostrei aqui então NO reage com o ozônio aí forma NO2 dióxido de nitrogênio e oxigênio molecular o dióxido de nitrogênio por sua vez ainda reage com o oxigênio atômico e aí sim forma outra vez o NO óxido nítrico e o oxigênio molecular no final o balanço geral desse sistema dá que um átomo de oxigênio um átomo de ozônio perdão o balanço dessa equação dá que uma molécula de ozônio reagindo com o átomo de oxigênio retorna dois oxigênios moleculares e aí sim a gente tem a questão da depredação da camada de ozônio isso claro não acontece espontaneamente como a reação aí mostra porque quando a gente dá essa reação final você está cortando aí todos os NOs e Na2 que fazem parte do rolê e como exatamente a HAARP está envolvida com a produção de óxido nítrico eu falei para vocês aqui agora que a produção de óxido nítrico portanto degradação da camada de ozônio acontece por alguns fenômenos naturais por exemplo a precipitação de elétrons tempestade de prótons raios cósmicos tudo isso aí agora acontece que a HAARP ao depositar energia lá na ionosfera ela também é capaz de levar a um breve aumento da temperatura local esse aumento da temperatura local faz com que os elétrons aí se dissociem com que você tenha uma ionização do meio e portanto você volta aí para toda a sequência que eu tinha mostrado para vocês desde o começo desse módulo aí claro você deve se perguntar tá quanto exatamente a HAARP consegue produzir dióxido nítrico lá na ionosfera eu devo me preocupar com isso ou não felizmente a gente não vai precisar fazer todo um TCC sobre química aqui dentro de outro TCC sobre a HAARP porque uma galera já fez isso lá em 96 você pode encontrar no link para este documento tá aí também no roteiro basta você acessar é uma espécie assim de memorando a respeito dos efeitos que a HAARP pode ter na atmosfera superior portanto lá na ionosfera inclusive na camada de ozônio e o que ele faz aqui é considerar vários processos naturais como eu mostro aqui e essas siglas aqui claro todas tem o seu significado GCR por exemplo o raio cósmico SP se eu não me engano é a precipitação de elétrons relativísticos e o REP seriam as próprias tempestades de prótons talvez eu tenha invertido alguma mas nem vê o caso a questão é vários fenômenos naturais como acontecem aqui tem também testes nucleares a fim de comparação porque muita gente falou que o que a HAARP faria seria comparável aos testes nucleares a questão é todas essas coisas tem o teste nuclear mas pode desprezar ele porque você não faz teste nuclear o tempo todo essas coisas somam aí na casa dos 5 vezes 10 elevado a 34 moléculas de NO e a questão é quantas moléculas de NO exatamente a HAARP consegue produzir aí eu esqueci de falar mas está separado aqui em duas categorias na estratosfera na mesosfera e na termosfera são várias camadas da atmosfera quem quiser depois dar uma olhada melhor fazendo uma média anual considerando quantas moléculas de NO a HAARP é capaz de jogar na atmosfera comparando com os valores que eu acabei de mostrar para vocês que também são anuais você chega que a HAARP consegue jogar uma quantidade jogar não induzir a formação de uma quantidade de 2 vezes 10 elevado a 21 moléculas de nitrogênio ímparo o famoso NO ou seja comparando lá com os 10 elevado a 34 pegando 10 elevado a 34 comparando com 10 elevado a 21 você percebe que o quanto a HAARP gera é uma coisa infinitamente menor mais especificamente na casa dos 10 trilhões vezes menor ou seja não teria tanto motivo para se preocupar nesse quesito a HAARP não seria capaz de danificar a camada de ozônio através da produção de NO e se você tem alguma ideia de como a HAARP poderia danificar a camada de ozônio sem ser pela produção de NO dá um recado para a gente porque eu realmente não consigo imaginar qual seria a outra forma a não ser deste meio que eu acabei de falar para vocês o que a gente acabou de verificar que não procede então agora a gente vai falar sobre as famosas nuvens da HAARP nuvens escalares ou nuvens onduladas são essas nuvens que vocês estão vendo aí agora nesse trecho do vídeo basicamente a ideia de quem reproduz esse tipo de conspiração é que esse tipo de nuvem que você está vendo aí neste vídeo e também o mesmo tipo de nuvem na verdade não é bem o mesmo tipo mas a galera coloca tudo dentro assim do mesmo saco então essas nuvens desse formato essas nuvens desse formato e assim por diante todo esse tipo que aparece meio assim formar ondas a ideia da conspiração é que essas nuvens são provocadas pela HAARP por outros aquecedores ionosféricos ou mesmo pelas antenas assim que no geral agem de uma forma consoante com a HAARP produzindo esse tipo de padrão essa não é uma conspiração daquelas assim uma seção da conspiração digamos daquelas muito complexas muito bem explicadas na verdade não tem praticamente nenhuma explicação científica por parte da conspiração pseudo científica na verdade mostrando por que que isso aí acontece a galera simplesmente fala está vendo essas nuvens é a HAARP que está fazendo e ponto final a única sim coisa que parece ser uma tentativa de explicar é esse experimento aqui onde se utiliza da ressonância da areia no caso você coloca essa placa para vibrar em uma dada frequência e você obtém diversos desenhos na areia quem nunca viu isso no facebook aleatoriamente dá uma olhada porque é muito legal então você coloca no caso isso aí está acoplado a um gerador de frequência mas você pode usar também uma corda de um violino por exemplo para vibrar ou então um instrumento que você usa para tocar uma harpa por exemplo entre outras possibilidades e aí o resultado é esse aí quando você coloca areia na placa você vê diversos padrões então a galera fala esses padrões aqui que estão formando aqui onde eu estou passando o cursor corresponde a esses padrões aqui a harpa está fazendo isso no céu basicamente quando você pega duas coisas que parecem e comparam elas e falam a mesma coisa você costuma colocar coisa que não tem nada a ver dentro do mesmo barco e é o caso dessa situação primeiro porque realmente as coisas aqui não tem muita relação até dá para você tentar traçar uma relação remota alguma coisa mas não funciona e a segunda coisa é que não tem nenhuma explicação científica como eu já falei tem explicação científica por trás desse experimento quem quiser dar uma olhadinha depois aqui profundamente para entender como funciona e a galera fala é a mesma coisa e pronto independente de como exatamente esse tipo de padrão de nuvem seria formado na atmosfera agora é claro a gente pode fazer algo um pouco melhor do que simplesmente dizer que a galera não explica nada a gente pode traçar a seguinte afirmação se as nuvens escalares e ondulares são criadas por aquecedores ionosféricos então elas não existiam antes dos aquecedores ionosféricos logo a gente pode fazer o contrário se essas nuvens existiam antes dos aquecedores ionosféricos então elas não são criadas por aquecedores ionosféricos e é isso que a gente vai tentar provar agora o primeiro passo antes da gente prosseguir claro para toda essa definição é entender um pouquinho de como as nuvens são classificadas a galera olha para você e fala é uma nuvem pronto então essa nuvem tem forma de elefante tem forma de charro tem forma de sei lá qualquer coisa na verdade a classificação de nuvem é uma coisa um pouco mais científica envolve algumas classificações bem semelhantes com aquela que a gente usa na taxonomia para espécies as nuvens são dirigidas em gênero espécie variedade e tem também algumas outras características que são mais assim particulares mais especiais que não tem tanto a ver a questão assim por exemplo de nuvem especial envolve por exemplo as nuvens formadas por fumaça as nuvens que são um produto da condensação de traços de aviões entre outras coisas aqui de cataratas não importa para a gente o que importa para a gente mais é gênero espécie e variedade quem quiser pode dar uma olhada nesse site ele explica aqui quais são os gêneros das nuvens diz aqui mais ou menos como você pode classificar cada tipo de nuvem então autocúmulos estratos cúmulos rubbing quem quiser dar uma olhada depois é bem legal em seguida a gente já tem a próxima classificação que é a classificação da espécie quem quiser também pode dar uma olhada para entender quais seriam as peculiaridades de cada tipo de nuvem vocês viram aqui que até apareceram algumas que parecem com as nuvens ondulares que a gente está trabalhando desde o começo do vídeo mas você vai ver que tem nuvens que tem espécies diferentes e tem a mesma forma ondular e ainda vai ficar um tanto confuso Aí, finalmente, a gente conclui de onde vem o objetivo ondular da nuvem no quesito de variedade. Vendo aqui, você vai perceber que tem várias variedades de nuvens. Tem, por exemplo, vertebratos, ondulatos, duplicatos, lacunosos, perlúcidos. Apesar de, claro, terem várias nuvens onduladas aqui, na verdade, o que determina como sendo ondulado é justamente o termo latino ondulatos. Esse translúcidos, perlúcidos aqui tem mais a ver pela forma como uma luz atravessa a nuvem em questão. Como você pode ler aqui. Então, nesse caso, o termo, por exemplo, translúcido, não tem nada a ver com a forma ondulada da nuvem. Isso aí é só mais uma outra variedade que você pode dar. Mas o que tem, sim, a ver com a forma ondulada da nuvem é o próprio adjetivo ondulatos. Esse adjetivo se aplica para cirrocúmulos, cirrostratos, autocúmulos, autoestratos, estratocúmulos e estratos. Tudo que eu falei para vocês, todos esses três nomes, na verdade, são apenas gêneros de nuvens. Então, você pode muito bem ter um certo gênero de nuvem, de qualquer uma que você escolheu. Aí você pode ter uma espécie de nuvem também, de qualquer possibilidade aqui que você escolher. E aí, só depois, você acrescenta o adjetivo ondulatos, tal qual a gente acabou de ver. Isso pode parecer um tanto complexo, mas na verdade é. Porque você vai ter uma certa quantidade de gêneros, você multiplica isso pela quantidade de variedades. E aí, sim, você coloca o adjetivo ondulatos, a variedade ondulatos, perdão, na frente de cada uma dessas combinações que você conseguiu. E você vai conseguir aí uma quantidade bem grandinha, umas 25, 30 nuvens diferentes com adjetivo ondulatos. Mas a gente pode ainda baixar isso um pouco o nível e verificar apenas o que exatamente são as nuvens com termo ondulatos, na frente dos cirrocúmulos, dos cirrostratos, enfim, tudo que eu acabei de falar para vocês que corresponde aos gêneros. Aqui no PDF eu tomei a liberdade de fazer essa classificação e você pode vir aqui, vou deixar aí um tempinho enquanto eu falo, para você ter uma ideia do que tipo de nuvem a gente está falando. Ondulatos, apesar de que a galera costuma chamar isso aí de nuvem da Harp, nuvem escalar, nuvem ondulada, não é uma aplicação, uma definição muito legal. Porque, como eu mostrei aqui, nuvens de formas bem diferentes, tipo o extratoocúmulos ondulatos e o cirrocúmulos ondulatos, podem ter o mesmo adjetivo ondulatos. Na classificação da conspiração é simplesmente nuvem da Harp e na prática são nuvens até bastante diferentes, como deu para você perceber. Acho que eu já mostrei essa imagem por um tempo suficiente. E por fim, também uma coisa legal é que você tem uma tabela no qual você pode verificar aqui o gênero, a espécie, a variedade, algumas coisas suplementares que você pode atribuir, que aí entra lá nos casos especiais que eu já tinha falado para vocês, nuvens que são geradas através de outras, nuvens que se mudam, mas não entra no nosso caso. E aí, claro, como eu já expliquei, basta você pesquisar aqui por umdulatos, umdulatos desse jeito, perdão, desse jeito aqui. E aí você vai ver que aparecem seis categorias de nuvens, que são as mesmas seis categorias que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Ou seja, já deu para perceber que se a gente conseguir achar bastante registro dessas nuvens há um tempo atrás, mais precisamente antes dos aquecedores ionosféricos, nós já vamos ter aí uma certa noção de que essas nuvens são naturais, não tem nada a ver com os aquecedores ionosféricos. Tem uma galera também que diz que essas nuvens são naturais, que elas sempre estiveram aí, mas que os aquecedores ionosféricos fizeram com que elas aparecessem em uma escala maior, ou então elas eram muito raras antes e apareceram depois. Isso, claro, não tem nenhum estudo indicando que essas nuvens estão aparecendo com muita frequência ultimamente, nada do tipo, ao que tudo indica, a frequência dessas nuvens está absolutamente normal, desde que começou a se manter registro do céu. Então esse argumento aí já cairia por terra. A última questão que falta é, será que essas nuvens são coisa recente, ou será que essas nuvens existem há muito tempo atrás? Só para fins de comparação mesmo, as primeiras pesquisas envolvendo aquecedores ionosféricos começaram, como esse artigo indica para você, na década de 70. Então antes disso tinha muito pouca coisa nesse tópico, tinha especulações, claro, tudo isso, mas nada muito fixo mesmo, nada muito conceitual a respeito da questão dos aquecedores ionosféricos. Quem começou com esse rolê foi lá em Arecibo, não sei se eu pronunciei corretamente, que foi um dos primeiros aquecedores ionosféricos que surgiram aí, ainda com uma potência muito baixa, 600 kW, como eu falei para vocês aqui, é basicamente uma potência bem menor, na verdade, precisamente seis vezes menor do que a potência da Harp, que só foi surgir há um tempo considerável depois. E aí, quais seriam as fontes que a gente vai usar para determinar a questão das nuvens? Uma das fontes mais interessantes aqui é o Cloud and Water Atlas. Foi publicado por Hug Duncan Grant em 1944 em Nova York, então é uma fonte bem antiga, essa fonte inclusive é da época da Segunda Guerra, você pode comparar a tecnologia da Segunda Guerra e ver que realmente naquela época o conceito de conhecimento de aquecedores ionosféricos estava uma coisa muito remota. Desculpa pelo cachorro latindo, não tenho o que fazer. Eu baixei aqui o livro porque, claro, ver pela versão online é totalmente sem condições, quem quiser depois pode dar uma olhada aqui em todas as informações, todos os detalhes. 2006 é a data em que esse negócio foi digitalizado, não a data em que o livro foi publicado. Quem quiser depois pesquisa bem, verifica as datas. Aqui, 1944, claro, toda a informação que eu já falei. E eu vou aqui dar um Ctrl F e pesquisar por Undulatus. Eu espero que eu tenha pesquisado do jeito certo. E como você pode ver, ele já encontrou aqui algumas coisas no índice. Cirrus Undulatus, Cirrus Stratus Undulatus, Autocúmulos Undulatus. E aqui já começam as fotografias das nuvens. Então nós temos aqui, assim que a imagem carregar bem, você vai dar para ver melhor, uma imagem de um Cirrus Undulatus, como dá para você perceber. Aqui, é exatamente a mesma nuvem que a galera acusa ser da Harp, que foi fotografada de antes de 1944, porque o livro é de 1944. Vou avançar mais ainda aqui, dessa vez é mais legal, porque a gente tem a data em que a nuvem foi fotografada. 1932, a nuvem Cirrus Stratus Undulatus, como deu para perceber. Dá para ver também que a qualidade das fotos não é das melhores. Isso é bem explicável para um livro da época. Vamos dar um próximo mais uma vez, Cirrus Stratus Undulatus, Autocúmulos Undulatus. Então, isso aqui dá para ver até muito bem o padrão, que seria assim da irradiação, que a galera diz para a Harp. Avançando mais um pouquinho, nós temos mais Autocúmulos Undulatus lá na frente. E, se eu não me engano, essa aí é uma das últimas referências. Aqui nós temos também uma outra imagem, que, aliás, eu acho que é a mesma imagem que eu acabei de mostrar. Então, desculpa, aqui ela explica mais ou menos como isso funciona. A gente vai falar disso também depois. E, aparentemente, acabou. Isso aqui já é um índice remissivo, já não interessa muito para a gente. Ou seja, já deu para ver que lá no livro de 1944, essas informações estão presentes. Avancei ainda mais um pouquinho a busca para um livro chamado Cloud Physics, de 1980. Busquei aqui por Estratocúmulos Undulatus. E você vai ver que, sim, tem uma referência a Estratocúmulos Undulatus nesse livro de 1950, ainda antes da década de 70. E ele aqui explica mais ou menos como essa nuvem funciona, como ela é criada e tudo mais. E diz que, antigamente, isso era chamado de Rho Cumulus. E aí, eu fiz uma outra pesquisa por Rho Cumulus. E, adivinha, eu achei num livro de 1875. Aqui não dá para ver a data, mas eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E aqui ele descreve mais ou menos que os cúmulos normalmente têm a forma de nuvens cilíndricas, de forma cilíndrica, que formam em várias tiras horizontais entre espaços, entre essas nuvens, nas quais a luz é vista. Mas, normalmente, elas estão muito próximas, de forma que o céu azul é praticamente escondido. Elas são chamadas de Rho Cumulus, como mostrado aqui. E, claro, eu tinha falado para vocês que eu ia mostrar a data de publicação desse livro. Eu posso clicar aqui em livro grátis, em qualquer outra informação, e você logo vai verificar qual é a data dele. 1 de janeiro de 1875. Acho que deu para ver mesmo a Play Store aí, ofuscando a nossa visão. E, por fim, claro, a gente só falta explicar qual é a explicação oficial para como essas nuvens se formam. Como você pode perceber, neste link aqui, que é um outro site especializado, digamos assim, em nuvens, tanto no Cloud Atlas, quanto no Names of Clouds, você vai verificar que a formação dessas nuvens envolve cisalhamento do vento. Ou seja, o vento muda tanto a velocidade quanto a direção, até mesmo os dois, em uma forma rítmica. Então, aí nós temos o cisalhamento do vento. Porque, em cada momento aqui, o vento altera a sua direção ou a sua velocidade. E aí, você, claro, altera a formação das nuvens em uma forma que, sim, parece uma onda. A questão é, nem tudo que parece uma onda tem a ver com onda eletromagnética. Nesse caso, não. Mas, praticamente, tudo que parece uma onda tem, sim, a ver com um comportamento cíclico, um comportamento ritmo. E é o que acontece aqui. Só que, dessa vez, acontece com o vento. E não, isso não tem nada a ver com a questão das nuvens da Harp, com o eletromagnetismo, com a Harp, nada do tipo. Fica bem evidente que essas nuvens existiam muito antes da Harp e da aquecedora de ionosféricos. Elas fazem parte de uma variedade chamada ondulatos. O processo de formação dessas nuvens é muito bem conhecido. E elas envolvem, como eu já disse, mudanças características no vento local. E isso é chamado de cisalhamento. Logo, as Wave Clouds, Harp Clouds, ou qualquer outro nome que você queira dar, não são produzidas pela atividade da Harp. Nesse módulo, a gente vai continuar falando a respeito de nuvens. E, dessa vez, nós vamos falar dessa nuvem aí que vocês estão vendo, que tem esse formato circular que aparece aí no céu, normalmente perto de outras nuvens. Desse tipo aqui, extrato cúmulos ondulatos. Algum tipo de nuvem mais alta e de uma camada um pouco mais fina. E aí forma esse tipo de buraco aí, com uma espécie assim de nuvem, um tipo assim de precipitação no meio. Nessa imagem aqui em específico, até parece que alguma coisa está sendo irradiada diretamente nesse buraco. No caso, é simplesmente o efeito do sol. Mas quem vê tem essa impressão. E provavelmente isso aí também ajuda a criar, claro, toda a conspiração em cima. Esse tipo de nuvem é chamado de buraco da Harp. Claro que não é um nome muito feliz, mas é o nome que eu encontrei aqui. Pesquisando, você vai encontrar muito vídeo mostrando esses buracos, mas você não vai encontrar ninguém explicando por que isso aí seria causado pela Harp. Pelo menos eu não encontrei nada. Eu encontrei muita gente dizendo que isso é causado pela Harp. Aqui, por exemplo, ele fala Harp, nuvem com buraco de soco. A gente também vai ver que esse nome é válido. Em Downey, na Califórnia, no dia 21 de janeiro de 2017. Mas ele não explica por que a Harp criou isso aí. Ele simplesmente diz que é Harp. E aqui tem até gente questionando do que exatamente esse troll seria. Aqui, nessa outra versão, tem apenas outras pessoas perguntando o que seria. Dizendo que é um exemplo de geomengenharia no planeta. Nessa outra versão aqui não temos absolutamente nada. Nessa aqui embaixo, só diz que o cara viu esse buraco perfeito nas nuvens. Ele está se referindo aí a este buraco aqui. Então, claro, a gente chega numa situação bem semelhante à última que a gente analisou. A respeito das nuvens ondulatos. E a conclusão que a gente pode traçar é... Tem uma explicação científica para isso. E essas nuvens eram bastante comuns antes da Harp aparecer. E também dos outros aquecedores ionosféricos aparecerem. O que a gente vai fazer aí é a mesma coisa. Mas dessa vez é um argumento até mais infantil. Porque não tem nenhuma explicação de por que é a Harp que criei isso aí. E não qualquer outra coisa que você escolha. Então, a gente vai usar aí a mesma premissa. Se as nuvens perfuradas são criadas por aquecedores ionosféricos. Então, elas não existiam antes dos aquecedores ionosféricos. A primeira coisa aí a ser analisada é o próprio nome. Porque chamar esse troço de buraco da Harp não é uma coisa muito legal. O nome técnico desse troço é False Trick Hole. E você pode encontrar mais sobre lendo nesse artigo aqui a respeito de como eles se formam. De como isso funciona. E, claro, se você simplesmente pegar esse nome e pesquisar no Google. Você vai encontrar muita coisa a respeito desse tipo de fenômeno. Vou dar aqui um Enter e você vai ver que, sim. False Trick Hole retorna esses buracos nas nuvens. Isso aqui já ou pode ser montagem ou não. Mas não é. A gente até vai falar um pouco de formações desse tipo. Que tem uma formação mais alongada. Tipo essa aqui. Mas fica para daqui um pouco no vídeo. Então, o primeiro passo, claro, seria qual que é a explicação científica para como esses... Para por que esses buracos se formam. Para isso, você tem que entender uma coisa. Normalmente, lá na atmosfera, a água costuma ficar em um estado em que ela está em temperaturas abaixo de zero. Às vezes até menos 30, menos 40 graus Celsius abaixo de zero. E, ainda assim, ela não congela. Sim, várias explicações por quê. Mas a ideia básica é que para a água formar um cristal de gelo, precisa de um núcleo que a gente costuma chamar de semente. Que é uma pequena porção ali de gelo, já em estado sólido, que vai iniciar a cristalização ao redor da água. E se não tem nenhuma semente ali na região, se não tem nada do tipo que possa induzir a formação de cristal de gelo, a água frica do tipo super cold, desse o nome em inglês, acho que em português, se eu fosse traduzir, seria para super fria ou super resfriada, mas não achei nada do dia. E a questão é, quando você tem algumas condições que batem, por exemplo, o fato da água estar mais pura, então ela não tem nenhum tipo de sal, nenhuma impureza, as gotículas de água, quando elas estão em formações desse tipo, cirro como os ondulatos, estratos como ondulatos, essas nuvens até mais fininhas, que dá para você ver o sol do outro lado delas, elas acabam ficando em uma temperatura baixa de zero, e ainda assim na forma leite elas ficam lá de boa, porque não tem nenhum núcleo para iniciar o processo de formação de cristal de gelo. Em algum momento, algum tipo de gatilho que a gente vai falar daqui a pouco sobre o que é, induz o começo dessa formação. Ele basicamente faz com que o primeiro cristalzinho ali na região se forme, e a partir do momento em que isso acontece, outros fenômenos vão acontecendo ao mesmo tempo que produzem uma reação em cadeia. Do que eu estou falando? Basicamente você tem a formação do primeiro cristal, aí outras gotículas de água aderem na parede desse cristal, na parede não, nas bordas, digamos assim, desse cristal, na superfície do cristal, essas outras gotículas de água também se solidificam, e às vezes você tem a colisão entre dois cristais, que o acaba dispersando os núcleos por uma área maior, ou então acaba formando um cristal maior, e aí você consegue disparar um tipo de reação em cadeia. Por exemplo, nessa região aqui, então imagina que aqui no centro teria se formado o primeiro cristal, e aí com isso a água que estava em toda a região ao redor desse centro foi se formando em vários outros pequenos cristais de gelo, e depois, quando você já tem uma quantidade razoável de cristais de gelo, quando eles já estão em um tamanho considerável, acontece a precipitação. Então esses cristais caem e não mais ficam aí na nuvem, daí se origina um buraco. Então o buraco corresponde à água que estava na forma de pequenas gotículas, que entrou em contato com algum tipo de gatilho que permita a formação do primeiro núcleo de cristalização de gelo, com isso vários outros cristais se formam, e aí os cristais tendem a precipitar. Quando eles precipitam, não significa que vai cair granizo ali na região, na verdade isso praticamente não acontece. Quando ocorre a precipitação, normalmente se envolve uma coisa chamada virga, que eu vou falar depois no último módulo sobre radar, que é um tipo de chuva que não chega ao solo, ou então num tipo de precipitação mesmo, os cristais de gelo tendem a inclusive derreter no processo da queda, e eles se dissipam. O que importa é, fica assim um buraco ali no meio da nuvem. E aí claro, vem a pergunta, tá, você já deu para explicar muito bem como isso se forma, mas qual exatamente é o gatilho que faz com que esse tipo de nuvem aconteça? A gente tem aí duas explicações, A primeira delas é natural, e ultimamente a gente não tem utilizado muito, porque tem outra explicação muito mais aceitável para esse fenômeno. A natural seria que um cristal de gelo iria cair de uma nuvem em uma posição mais alta, e se o cristal cai, passa para essa região, e quando chega ali, o cristal acaba originando a primeira solidificação. O primeiro núcleo ali é a semente que vai originar o processo de cristalização do gelo. Outra explicação que é a mais aceita ultimamente, envolve a questão dos aviões. Você deve saber, é claro, que quando o avião se desloca no ar, ele acaba deslocando também uma grande quantidade de ar. E o ar a gente pode interpretar como um gás, nesse processo em que o avião passa em uma velocidade considerável, ou através de uma nuvem mesmo, no sentido vertical, ou então na própria nuvem, passando assim paralelo à nuvem, ou ainda, quando ele atravessa a nuvem em um certo ângulo, tem aí as três possibilidades, ele acaba fazendo com que o ar ao redor se expanda. E quando o ar ao redor se expanda, ele realiza trabalho, e portanto, ele consome energia. Nesse processo em que ele consome energia, o gás também resfria. E a primeira razão é que quando você pega uma latinha quase vazia de aerosol, desodorante, insetido, qualquer coisa, e deixa esvaziar todo o conteúdo dela, você vai encostar na latinha depois e vai ver que ela está frio. E essa é a mesma razão em que, caso você assopre na sua mão, você vai ver também que o ar que chega na sua mão também está frio, porque ele se expandiu. Se você, por exemplo, apenas baforar a sua mão, você vai ver que o ar também está bem mais quente. É por essa razão, porque quando você assopra, o ar se expande, portanto, ele resfria. E o que o ar resfriar tem a ver com a questão das nuvens? A partir do momento em que o ar resfria, nós temos a formação dos primeiros núcleos de cristais de gelo, porque, lembre-se, a água está a menos 40, a menos 30 graus Celsius, então, ela está ali prontinha para congelar. Ela apenas precisa da presença de um cristal de gelo que inicia esse processo. Aí você tem o primeiro cristal de gelo, tem toda a reação em cadeia que eu já mostrei para vocês, e aí sim você tem a formação da nuvem, tal qual você pode perceber aqui. Então, essa pluminha, digamos assim, na verdade tem outro nome, é cirrus, mas vou chamar de pluminha, porque é mais fácil que fica aqui no meio do buraco, é justamente isso, é a precipitação, é o gelo que são as gotículas de água que já se solidificaram, então, ali, prontas para precipitar, estão formando aí uma certa aglomeração para a posterior precipitação. Com isso, a gente já percebeu duas coisas. Primeiro, é possível perfeitamente explicar esse fenômeno sem a presença de nenhum tipo de aquecedor ionosférico, sem a presença de HAARP, sem a presença de modificação climática, sem nada do outro tipo, já deu para você entender essa parte. E a segunda é que a formação disso aí envolve tanto um processo natural que ainda é muito pouco explorado, muito pouco conhecido, em segundo lugar, que a principal causa é a presença de aviões. E aviões é uma coisa da modernidade, evidentemente que há 300 anos atrás não tinham aviões, então dá para você imaginar que há 300 anos atrás esse tipo de formação não era tão comum. Ao contrário, claro, do extrato como os ondulatos e todas as nuvens que tem aí o prefeito dos ondulatos, porque essas nuvens não têm nenhum tipo de tecnologia humana envolvidas na sua formação. E o que esse fato aí do avião significa? Que é justamente pela razão de que essas nuvens são criadas pelo avião, que é perfeitamente comum que uma pessoa que tenha, sei lá, 60, 70, 50 anos diga que ela tem visto muito mais nuvens desse tipo ultimamente. Porque, claro, o número de aviões aumentou neste período. Então, é claro, se o número de aviões aumentou, se os aviões estão mais comuns, também os fenômenos que esses aviões provocam, como aí os buracos das nuvens, também devem estar comuns. Então, o argumento de que essas nuvens estão muito mais frequentes porque o clima está sendo modificado artificialmente, não é um argumento válido. Você tem aí uma explicação mais científica de porquê uma pessoa pode ter notado maior frequência da formação desses buracos. Lembrando, claro, que eu não achei nenhum artigo que explique que realmente há uma maior frequência na formação desses buracos. Mas, supondo que haja uma explicação viável, é o próprio fato dos aviões. E vem a segunda razão. Como você tem certeza que o que eu estou falando aqui é verdade e que essas nuvens não são recentes, que essas nuvens não começaram a surgir depois que a galera ligou lá a Harp na tomada? É bem simples. Basta você fazer o mesmo tipo de pesquisa que eu tinha feito lá para a questão dos extratos cúmulos. Aqui, por exemplo, nós temos uma carta intitulada Seus Feito Pelo Homem de 1948. Então, é bastante antiga como você pode perceber. Essa carta aqui descreve o seguinte fenômeno. Lá na cidade de Famborg, vou até pesquisar aqui para você ver onde é, mas se eu não me engano, isso aí fica na Inglaterra, exatamente em Inglaterra, como eu deduzi. A galera lá que trabalhava num instituto de meteorologia ou alguma coisa do tipo notou que depois no momento em que um avião fez esse percurso aqui formou-se uma espécie de nuvem nesse mesmo estilo aqui da False Trek Hole. Mais ou menos desse gênero aqui ou então desse gênero aqui só que mais encurvado. Na verdade, esse gênero aqui, exatamente esse tipo de formação. E aí, claro, ele identificou esses cirros que fica aqui no meio que é o que eu chamei de pluminha lá atrás e disse que isso provavelmente havia sido feito pelo homem, pelo piloto ali que tinha feito esse percurso específico. Ele aqui, inclusive, mostra aqui algumas fotos desse tipo de formação. Basta você comparar, claro, guardando toda a má qualidade da fotografia de 1948, mas dá para perceber que essa formação aqui e essa correspondem às mesmas coisas. Tem aqui as outras fotografias e o artigo fica por isso. Então, já tem uma certa noção lá em 1948 de que essas nuvens provavelmente eram sim criadas pelo homem e que, como você deu para perceber, a nuvem existia naquela época. Aí a gente tem um outro artigo que é bem melhor de 1956 intitulado False Trick Hole. Provavelmente esse é um dos primeiros artigos que usam o termo False Trick Hole, mas ele também cita uma revista de 1951, por exemplo, além de outras fontes que você pode encontrar por aí. Então, já dá para perceber também que esse tipo assim de termo, essa observação das nuvens já era uma coisa muito conhecida na época. E o que ele faz aqui, claro, é descrever que uma pessoa no Canadá mandou para ele uma foto mostrando como se um buraco tivesse feito em uma nuvem de alto cúmulos que não está reproduzido nesse tipo de artigo. Ele diz aqui, inclusive, que dependendo do ângulo que o avião atravessa a camada de nuvens, você pode aí ter um formato elíptico ou então pode ter esse formato aqui que seria correspondente ao momento paralelo em que o avião passa. E, claro, se o avião passa, nunca o avião vai passar na perpendicular a não ser que ele esteja caindo, que não é um dos principais fatores que causam a formação. mas quanto mais ele passa num ângulo mais agudo, mais próximo e de valores menores, maior seria o raio, o foco, digamos assim, dessa elipse que você obteria com a passagem do avião. E aí, claro, aqui você pode ler à vontade e pode perceber que ele provavelmente, provavelmente não, ele com certeza está falando a respeito da mesma coisa. Ele aqui menciona que é difícil de imaginar que todos esses false trick holes tenham sido o produto de fenômenos naturais. Mas ele também fala que ao mesmo tempo é muito mais difícil aceitar que todos esses false trick holes são um produto apenas da questão dos aviões. Aí fica uma coisa aberta para você investigar se há ou não correlação entre o false trick hole e, por exemplo, aquele fenômeno do cristal de gelo cair de uma região mais alta ou qualquer outro tipo de explicação que envolva um fenômeno natural. No mesmo artigo que é publicado numa revista, ele também menciona outras fotografias que foram publicadas anteriormente que a gente não conseguiu acesso. Por exemplo, uma em 1946 uma em 1948 que talvez até esteja mesmo ou em 1952 e assim por diante. Ele até menciona aqui que a descrição mais antiga de um false trick hole data de 1940. Ele até cita aqui qual seria a fonte responsável que, infelizmente, a gente não conseguiu localizar mas quem quiser aí fica à vontade para tentar achar. E, por fim, a gente tem este que é a versão mais antiga e mais legal que eu achei do false trick hole trata-se aí de um artigo eu vou ter que consultar aqui a data de 1969 março de 69 aqui ele tem aqui alguns desenhos explicando aí como que esse false trick hole se formou e tudo mais e aí ele mostra aqui uma fotografia composta por um mosaico então nessa foto que é inclusive composta por várias outras fotos para poder dar uma resolução melhor a gente tem certeza essa coisa que foi vista em 69 então bem antes da Harp ser fundada claro é a mesma coisa que hoje nós chamamos de false trick hole sinta-se à vontade para comparar esse troço o quanto você quiser está aqui o false trick hole atual e está aqui o false trick hole que foi observado lá em 69 claro um pouquinho antes porque isso aí foi publicado depois que as fotografias foram tiradas com isso a gente pode concluir a mesma coisa que a gente concluiu da outra vez que a associação disso aí é uma coisa antiga que essas nuvens já tinham sido identificadas claro que num tempo mais recente do que as outras nuvens do tipo cúmulos ondulatos que a gente analisou mas isso aí também se data de antes da Harp bem antes da Harp e aí claro vem a questão de que os argumentos aqui não existem não tem ninguém explicando por que isso se forma então não tem como a gente analisar por que isso não se forma pela Harp porque não tem nenhum argumento explicando como que esse troço se forma mas o que eu posso tentar fazer é tentar deixar esse argumento um pouco melhor por exemplo assumir que isso seja uma evidência de que a nuvem foi irradiada numa determinada região então você pegou um feixe de luz de luz ou de onda eletromagnética qualquer e apontou aqui para essa região da nuvem e você formou esse troço a primeira pergunta que vem é por que? por que que você apontou um negócio justo para essa nuvem para formar esse efeito para a galera ver para a galera acusar você de estar modificando o clima não é mais fácil você apontar esse troço para o céu azul por exemplo em um lugar em que não tenha nenhuma nuvem do tipo ou então supondo que você precise apontar esse negócio para a nuvem vem aí o segundo caso aí essas nuvens estariam próximas a lugares em que a Harp opera a própria Harp no caso lá o próprio Alasca ou então lugares que tem instalações parecidas com a Harp e a questão é nós temos registro das fotografias no mundo todo isso aí não está particularmente associado com nenhuma região do mundo e outra coisa também é que a frequência que a Harp opera lá dos 2,8 até 10 MHz não é conhecida por causar esse tipo de efeito na água tem aí alguns artigos a respeito do uso de onda eletromagnética para poder aumentar ou reduzir a probabilidade de ocorrer a cristalização acelerar a cristalização mas isso envolve micro-ondas envolve outros espectros que não são o de 2,8 até 10 MHz na verdade esse espectro inclusive é conhecido por varar a atmosfera ele não é absorvido pela atmosfera nem refletido nem nada do tipo um espectro muito pouco afetado pela atmosfera logo já deu para você perceber que não essas nuvens também não tem nada a ver com a Harp agora a gente vai falar um pouquinho a respeito de tornados para a questão dos tornados a gente vai usar como exemplo para a gente refutar uma argumentação de um cara chamado Dutch Synth ou Synth Dutch ou qualquer outra versão vou chamar ele apenas de Dutch e a gente não vai falar tanto dele agora porque ele tem um vídeo só para ele é o que vem depois desse aqui que tem mais ou menos uma hora no qual eu falo sobre anomalias de radar que ele identifica como sendo nuvem de plasma criadas pela Harp mas a argumentação do Dutch que a gente vai analisar nesse momento é de que a Harp ou qualquer outra estação de radar é capaz de criar um tornado através da irradiação de micro-ondas na atmosfera e para provar o ponto dele ele usa aqui um trecho de um documentário no qual é mostrado que seria possível criar esse tipo de fenômeno em um ambiente controlado ele deduz claro que expandindo isso para um ambiente maior seria possível fazer a mesma coisa na ionosfera cita aqui até um cara chamado Dr. Slobodan Tepic que a gente que a gente vai falar bastante e ele trabalha de acordo com o Dutch nessa área mas antes claro da gente avançar para entender se um tornado pode ou não ser criado por meio de micro-ondas resta a gente entender o que exatamente é um tornado e como ele se forma para isso eu vou emprestar aqui a explicação de um livro chamado Meteorology Today A Introduction to Weather Climates and Environments você pode encontrar aqui na Amazon para comprar é meio carinho mas nos cantos mais remotos da internet você encontra esse troço para ser baixado e aí é bem de boa tem uma qualidade muito boa e cara esse livro é excelente o capítulo que a gente vai usar principalmente aqui para a base é o capítulo 14 sobre tempestades no geral e o capítulo 15 que fala a respeito de tornados então primeiro claro resta a gente entender como um tornado se forma primeiro vamos para como uma tempestade se forma o começo de uma tempestade envolve quando há um aquecimento desigual de uma certa área da superfície da terra ou então quando uma frente fria encontra uma região de ar mais quente esses dois fenômenos fazem com que o ar quente suba você deve saber lá das alas de física do ensino médio que o ar quente sobe e é isso que interessa para a gente uma corrente ascendente de ar quando o ar quente sobe ele encontra fatalmente uma camada mais fria que nesse momento ele acaba se condensando e aí formam as primeiras nuvens do tipo cúmulos nesse processo de condensação acontece a liberação de calor isso mantém o interior da nuvem mais quente e com isso quanto mais há fluxo de ar que é exceto o ar frio mas na verdade o ar quente quanto mais com mais ar quente o interior da nuvem fica e a coisa vai aumentando e se formam mais nuvens e assim por diante enquanto isso para um fenômeno que é um tanto complexo então não vou abordar tanto aqui o ar seco que está presente ao redor da nuvem acaba sendo puxado para dentro isso faz com que as gotas de água lá dentro da nuvem evaporem esfriem o ar ao redor e empurrem esse ar para baixo originando uma coisa chamada corrente descendente então esse esquema aqui nós temos primeiro a corrente ascendente e depois surge aí uma corrente descendente que está marcada em azul trata-se desse movimento aqui para baixo é isso aqui que a gente tem até o momento e com isso nós temos as primeiras células então nesse momento aí nós temos uma corrente ascendente nós temos uma corrente descendente e nós temos também a presença de nuvens as nuvens cúmulos como eu acabei de falar em certas condições mais especificamente como a intensidade a velocidade e também a direção do vento variam conforme a altitude nós temos a formação de uma super célula quem quiser dar uma olhada no livro ele detalha muito bem como acontece mas o que interessa para você é que quando a intensidade a velocidade ou a direção do vento mudam conforme a altitude nós temos a formação de uma super célula que é caracterizada além de claro ser uma coisa grande para cacete nós temos também a formação de uma espécie de corrente que gira ao redor do eixo horizontal imagina que você tem essa chave de fenda e você tem uma corrente que faz a chave de fenda girar nesse sentido não importa tanto o sentido se é horário ou anti-horário que ela gira isso vai depender de uma série de fatores mas o que importa é que ela está girando no sentido horizontal e nós temos também a influência da corrente ascendente que continua ocorrendo durante todo o processo que eu falei para vocês e conforme você tem uma corrente ascendente você pode fazer com que essa rotação do ar que eu tinha mostrado no eixo horizontal acabe se inclinando até ficar no eixo vertical então você tem o ar quente fazendo esse processo para cima isso é chamado de mesociclone e nisso nós já temos praticamente um tornado para você ter um tornado só falta uma corrente de ar seco que costuma formar ao redor do mesociclone acabe atingindo o solo e aí finalmente nós temos a formação de um tornado agora que a gente já explicou passo a passo como que um tornado se forma a gente pode voltar para a argumentação lá do Dutch Sense o Dutch Sense cita por sua vez este documentário aqui que tem apenas 5 minutos isso não é uma versão cortada isso é o próprio documentário é de uma série chamada Hackeando o Clima ou Hackeando o Planeta se eu não me engano é o nome do tipo você pode encontrar aí ele mostra assim técnicas de modificação climática mas ele mostra de um nível muito superficial muito curto com muito pouco fundamento científico vou tocar aqui para vocês o trecho que interessa essa parte anterior claro aquela enrolação mostrando que tornado é uma coisa grave mostrando o que um tornado é capaz de fazer a galera conversando nada importante agora a partir de agora preste atenção no que vai aparecer o vídeo está em inglês e eu estou deixando legenda em inglês também para você acompanhar de energia minha esperança é que nós possamos proporcionar clean energia para cerca de uma meia de milho de pessoas wow sua ideia funcionaria assim uma bomba de microbeam encorada na base de este gel-like vento guia criaria a warm-up draft necessidade para trigger a vortex ou seja ele tem uma espécie assim como se fosse um dissipador de calor daquela mesma forma que um dissipador de calor costuma ter claro que isso aí tem muito a ver com o fato de ter um cooler em cima do dissipador de calor mas você tem aí algumas formas assim umas aletas que guiam o vento no meio você tem um laser no caso corresponde a uma onda eletromagnética que seria apontada diretamente para cima então um feixe de ondas eletromagnéticas e esse feixe acaba aquecendo a região ao redor e aí com isso você teria a formação de um ciclone isso é um ciclone um tornado qualquer outro nome que você queira dar isso aí é o que o pesquisador utiliza não para criar tornado porque ele acha legal a proposta dele é criar tornado e depois retirar a energia do tornado com base nessa formação nessa corrente ascendente de ar vou aqui dar play para vocês verem uma demonstração desse tornado que acontece que é o que o de ciência usa para a argumentação dele para demonstrar como microwaves poderiam ser usadas para criar um tornado generando updraft Slobodan tornou a sua laser equipada de água o tanque o beam vem através do centro e monitora o vortex sendo generado nessa escala a transferência de arroz não pode ser visto com o olho mas se a espada que representa a atmosfera mostra uma aumenta em temperatura então há esperança para um tornado em torno em uma escala então a demonstração que ele faz para vocês é pegar um tanque de água dentro desse tanque de água ele coloca uma placa em cima aí ele dispara um feixe de ondas eletromagnéticas ele não diz a frequência nem nada do tipo aponta para essa placa ele inclusive compara a placa com a atmosfera superior em algum momento você viu que apareceu uma camada de nuvens dizendo que isso seria o equivalente da placa acho que eu não vou conseguir pausar no momento exato em que isso acontece mas talvez você tenha na sua memória aí ocorre a formação desse tornado não está uma coisa muito clara para mim até agora se esse tornado é realmente aqui aqui eu pedi para usar exatamente da formação da atmosfera que parece com uma camada de nuvens mas o que eu estava falando volta atrás não está muito claro para mim se esse tornado realmente se forma dentro do tanque se realmente ocorre essa formação ou se eles simplesmente coloriram esse troço com algum tipo de recurso digital porque essa formação de tornado aqui não me parece uma coisa muito natural ele dá muita pouca ênfase ele não mostra detalhes de como isso funciona ele simplesmente aparece esse tornado e se formando e alguma coisa meio nebulosa acontecendo mas não explica nada do que acontece a melhor parte a parte mais importante é a conclusão ele diz eu até transcrevi as palavras aqui em algum momento mas ele diz o seguinte caso a placa superior do tanque seja aquecida então há esperança para um tornado induzido por micro-ondas em uma escala maior basicamente ele não prova praticamente nada ele cria esse troço dentro de um tanque com água que é um material bem diferente do ar como você espera que um tornado se forme ele não mostra detalhes de como isso funciona qual a frequência qual a temperatura que a placa atinge qual potência ele induz isso aí e diz que um tornado pode se formar mas nós não temos nada prático nós sequer temos um vórtex de ar como a gente esperaria para um rolê do tipo então a gente foi fazer mais pesquisa para tentar levantar informações a respeito do que exatamente é essa tal de invenção do Slobodan Tepic a primeira coisa que eu fiz quando eu pesquisei no Google foi notar que tinha muito pouca informação tinha o Dutch com umas 10 postagens a respeito da mesma coisa tinha alguns vídeos no YouTube copiados e tinha alguns outros séries de conspiração falando do mesmo assunto e tinha também e essa é a parte mais estranha o link de uma clínica de ortopedia veterinária do Slobodan Tepic e ao pesquisar as patentes desse cara eu notei que tem uma questão a respeito do tornado como a gente vai falar daqui a pouquinho e também tem várias outras coisas a respeito de ortopedia por exemplo placa de compressão no osso coisa assim de prótese para juntas placas de osso mais uma vez pinos para você colocar no osso tem muita coisa que está totalmente a ver com ortopedia e não com a questão da modificação ionosférica do clima como você pode ver praticamente todas as patentes que esse cara registra é a respeito de ortopedia ele parece realmente ser um ortopedista muito conceituado mas na parte de meteorologia na parte de modificação climática o currículo dele é praticamente nulo ao que tudo indica esse troço foi apenas um hobby que ele desenvolveu uma ideia e que resultou em uma patente como dá para você perceber clicando aqui no pdf dessa patente vale lembrar como você viu no primeiro vídeo se não viu veja que o fato de uma patente existir não significa que o invento funciona eu mostrei lá naquele vídeo coisas totalmente nada a ver que existem patenteadas por exemplo um método para viagem no tempo para você atravessar paredes quem quiser dar uma olhada depois é bem legal não vou me longar muito nesse tópico mas como o título da própria patente apresenta trata-se de um aparato para geração de energia elétrica utilizando ar quente no nível da superfície como fonte de calor alta atmosfera como dissipador de calor e um feixe de micro-ondas para controlar o ar ascendente aqui ele fala de geração de energia que é aquela proposta de pegar o vento que vem do tornado fazer gerar uma turbina e produzir energia isso não vem muito ao caso porque o DUT nem alega que isso está sendo produzido o DUT alega apenas que a questão de produção dos tornados está sendo aplicada e também dá para você notar várias semelhanças com o processo de formação natural dos tornados que eu acabei de apresentar então ele faz um tipo de analogia da corrente ascendente como sendo uma fonte de calor o feixe de micro-ondas e também a questão da alta atmosfera como sendo a parte em que o calor se dissipa da mesma forma que acontece lá no tornado condensação descer do ar frio tudo que eu acabei de explicar para vocês então pegando aqui a própria patente do Slobodan lendo o texto em PDF você vai perceber diversas coisas primeiro o aparato envolve uma espécie de pedestal com uma antena no meio essa antena é responsável por produzir um feixe de ondas eletromagnéticas em direção à atmosfera se você pesquisar aqui por 5.000 vai ver que a altitude que esse feixe alcança é de 5.000 metros ou até algumas altitudes mais altas mas não diz quanto mais alta então a gente fica aí na faixa dos 50.000 metros isso também funciona com a frequência de 60 GHz como dá para você ler nesse trecho do texto e a gente tem claro todo esse aparato que inclui também uma espécie de túnel de vento que faz com que o vento o ar quente comece a passar por essa região seja aquecido pela onda eletromagnética e ele começa a girar e vai para a atmosfera e nesse túnel de vento que o túnel de vento existe independente de você captar energia ou não tem também aí algumas turbinas que vão ser responsáveis pela captação da energia como dá para você perceber nessa figura aqui e aí vem a questão será que isso foi aplicado será que isso tem semelhança com a Harp será que isso na prática consegue mesmo criar um tornado e aí vem da argumentação do Dutch principalmente como é que o Dutch argumenta para poder defender a ideia dele tem basicamente duas linhas a primeira delas é que a própria Harp é capaz de produzir esses tornados e a segunda delas é que todos os radares meteorológicos pelo mundo são capazes de produzir esse tipo de tornado e as duas linhas estão bastante falhas a primeira delas é muito fácil de refutar basta você perceber que a Harp opera entre 2,8 e 10 MHz como eu insisti desde o começo do vídeo essa é uma frequência totalmente diferente da frequência que o Slobodan propõe a frequência que ele opera é coisa de 60 GHz porque é justamente o espectro de absorção do oxigênio conforme você pode ler aqui no texto então 60 GHz não tem nada a ver com 10 MHz que é a frequência em que a Harp opera além disso também o método que é o Slobodan Patention permite a criação de tornados apenas lá no local em que a instalação está porque a ideia é clara é gerar energia não destruir nada com esse tipo de tornado então a Harp seria apenas capaz de gerar tornados ali onde a própria Harp está seria capaz de gerar tornados em Fairbanks em Anchorage no Alasca ali naquela região a Harp nunca teria sido capaz de produzir um tornado no meio do Kansas como o Dutch Sense afirma por exemplo e vale lembrar também que os tornados são bem raros no Alasca por mais estranho que essa correlação pareça claro isso parece estranho porque a afirmação que ele faz não é verdade a Harp não é capaz de produzir um tornado com essa patente como a gente analisou em todo esse módulo essa segunda linha é um pouco mais plausível porque elimina a questão da frequência da Harp e também elimina a questão do local mas ainda assim tem suas falhas basta a gente verificar qual a banda em que um radar meteorológico opera são basicamente as bandas S100X tem duas aqui fontes que você pode dar uma lida caso quiser para entender exatamente como isso acontece e você também vai saber muito sobre isso lá no nosso último vídeo sobre as anomalias no radar e essa banda compreende entre 2 e 12 GHz já está na questão dos GHz mas ainda assim está fora da banda que o cientista propõe para a invenção dele a banda que ele propõe é de 60 GHz a gente tem ainda que lembrar que essa patente propõe que o feixe de onda eletromagnética seja emitido diretamente para cima e diretamente para cima é justamente o que os radares não fazem porque claro não faz nenhum sentido e você vai ver isso mais uma vez no último vídeo escanear a região diretamente acima de você porque tem muita pouca coisa tem muito pouca informação e a sua ideia de usar um radar meteorológico é escanear toda a região ao redor por isso costumam usar uma inclinação entre meio e 19,5 graus você vai ver depois mais uma vez no nosso último vídeo e a região no meio do radar em que não há detecção é chamada de cone do silêncio e é justamente no cone do silêncio em que a emissão de onda eletromagnética do DUT deveria ser realizada logo o radar meteorológico não é capaz de realizar a emissão que o DUT afirma que ele é capaz de realizar e vale também a gente lembrar que o processo de girar tornado não envolve simplesmente uma antena no topo de uma torre você precisa também de um túnel de vento e talvez de ventiladores para começar a guiar o vento que tanto a Harp como os radares meteorológicos não possuem aqui a gente tem um exemplo de argumentação feita pelo DUT que ele afirma que esse radar localizado em uma base da Força Aérea em Nova York teria iniciado a produção de um tornado que ele identifica aqui explica e faz mais uma das previsões que isso aí fica para um módulo depois e a gente vai lá no próprio sítio do radar para verificar como isso funciona está aqui a localização do radar fica no estado de Nova York como você deve perceber comigo tirando aqui o zoom e eu vou mais uma vez centralizar claro no local que a gente está lidando e você vai perceber que o local onde acontece onde teria originado o tornado é simplesmente uma torre de radar dá para você ver aqui pela sombra é uma bola uma bola branca no topo de uma torre que é como o radar meteorológico funciona não tem túnel de vento não tem nada do tipo que faça com que um tornado se forme ali em volta e tem mais para um tornado se formar ali em volta você inicialmente as pessoas aqui ao redor nas cidades aqui em volta na zona rural iriam ver um tornado se formando bonitinho ali em cima do radar precisamente ali até claro depois ele sair caso ele consiga se manter porque tem mais essa questão você não tem simplesmente fazer o vórtice girar para ter todo esse dano tudo que o Dut pretende você tem que criar mesmo uma super célula ali na região e isso é inviável não dá para você praticar esse troço com simplesmente uma torre de radar como o Dut acontece então não a gente já pode concluir que a Harp não é capaz de produzir tornados ao menos não de acordo com a argumentação do Dut e eu não achei nenhuma argumentação científica técnica de por que a Harp seria capaz de produzir tornados bem agora que a gente já falou de tornado vamos falar de uma coisa um pouquinho menos desastrosa que é fazer chover a gente vai aqui usar como base de argumento esse argumento que também é do Dut que usa até inclusive aqui em cima o mesmo argumento lá do tornado mas depois dele falar do tornado que a gente acabou de refutar ele diz aqui que já está provado que transmissões em micro-ondas podem separar elétrons na atmosfera induzindo a formação de CCN CCN significa Cloud Condensation of Clay é basicamente aqueles núcleos de condensação mesmo que eu falei lá na parte da nuvem do cristal de gelo só que agora a gente está falando de líquido então seriam também pequenos núcleos ali de água de água condensada já na forma líquida que originariam a formação de chuva então através da emissão de ondas eletromagnéticas para a atmosfera você será capaz de induzir a formação desse CCN e portanto produzir a chuva ele diz aqui que os pulsos no radar também os Harp Rings que a gente vai falar no último vídeo estão provados para induzir essa formação ele faz aqui toda a conclusão e deduz que é possível criar uma tempestade envolvendo ondas eletromagnéticas a tempestade tem tanto aspecto tempestuoso mesmo tornado e também a questão da chuva e é a questão da chuva que a gente vai analisar aqui e ele cita como evidência uma entrevista do Michio Kaku Michio Kaku é um cientista você provavelmente conhece ele lá do Discover Channel desses programas sobre ciência mesmo astronomia essas partes mas ele também tem outras áreas de pesquisa e ele cita numa entrevista que ele dá a questão dessa indução de formação de CCN por meio de ondas eletromagnéticas aqui no site do Dutch tem um vídeo mas cara esse vídeo é muito lento tem hora que ele simplesmente trava tipo agora ele já tá travando e se você coloca numa parte de aleatória ele trava de novo parece que o servidor dos caras é rodado a manivela tem um maluco que fica atacando carvão dentro da máquina pra poder deixar o servidor rodando então não dá pra gente assistir por aqui mas eu consegui pausar em algum ponto entender o que exatamente tinha no vídeo e aí eu consegui achar uma versão mais aceitável do vídeo que é uma entrevista do Michio Kaku o vídeo aqui tá em inglês com legenda em inglês eu não consegui deixar legenda em português porque simplesmente não tem uma opção de legenda em português como você vai perceber agora eu só tenho a versão automática do inglês mas eu vou colocar em inglês mesmo aí você vai acompanhando e durante o vídeo eu vou pausando pra te mostrar o que é mais interessante Você sabe they were talking about climate change yesterday and now we're learning that scientists and researchers are looking at how to change the weather on purpose that's right lasers now could one day manipulate rain and lightning CBS This Morning contributor Michio Kaku is a physics professor at City College of New York professor nice to see you extraordinary seeing Al Gore and Bill Clinton there together with Charlie wasn't it that's right they did not get into this discussion but it is fascinating I mean lasers really to change the weather então a pergunta dela aqui é bem direta lasers realmente são capazes de modificar o clima e vamos ver aí agora o que que o Michio Kaku vai responder that's right well as Mark Twain once famously said everyone complains about the weather but no one ever does anything about well instead of doing a rain dance we physicists are firing trillion watt lasers into the sky to actually precipitate rain clouds and actually bring down lightning bolts this is potentially a game changer but this is experimental it's experimental however in the laboratory so far it works so far it works when you have water vapor and you have dust particles or ice crystals you can precipitate rain it condenses around the seeds these seeds can also be created by laser beams by firing trillion watt lasers you rip apart the electrons creating what they call ions and these ions act like seeds like dust particles bringing down rain and even lightning so basically he explains that it is experimental but until now in the laboratory it works so you can see that the image of laser pointing to the sky does not proceed because he even said that it is experimental until now we just do it on the laboratory and not pointing to the laser to the sky and then the formation of the sun and he explains how this would work you see a laser with a trillion watts with a power of a trillion watts in the direction of an area with water this area induz the electron saia from the atom so the atoms become ions you have to have studied this in chemistry and the ions age as molecules for a condensation of the water so you have the ion and the ion the same way that a partícula of the poeira or a partícula of the prata we will talk about this in the final of this video induz a condensation so the molecules of the water will grud in this nucleus and you have a gota of the water and the water can precipitate and now it will talk here of some examples in which they believe they have involved this type of climate I will play more once this is fascinating in part because I remember reading the stories that China had used this during the Olympics that the USSR had used this after Chernobyl to create rain clouds I mean did those really work then we have some of these capabilities now inconclusive even in the 60s the CIA used this to bring down monsoons during the Vietnam War to wash out the Vietcong governments have been with this thing alleged to alleged to right now we realize that for decades now these governments have been alleged to have experimented with weather control but nothing conclusive this time we're bringing in the laws of physics rather than simply waving our hands as an ivory mumbo jumbo we're actually using trillion watt lasers now and in the laboratory sure enough they precipitate rain out of water vapor sure enough you can actually bring down electricity down the beam so what does it mean for drought areas that need to have rain for crops and if they don't have them there's consequences of famine well the bad news is if it's a clear blue sky it's not going to do anything at all because it only takes water vapor that's already in the air and condense it however for floods for agriculture farmers for people planning waiting parties football games you name it outdoor events and agriculture and flooding and even hurricanes all of them could be subject to weather modification incredibly interesting professor Michio Kaku thank you so much então ela cita alguns exemplos em que ela acredita que tem envolvido modificação climática desse tipo que seria a guerra do Vietnã no qual a CIA usou modificação climática para induzir chuva na época das monções e portanto prolongar o período de monções cita Chernobyl em que foi utilizado a mesma técnica para fazer chover e também as olimpíadas de 2012 lá em Pequim que foi utilizado isso aí para que durante o evento de abertura não chovesse e depois ela até fala que uma questão dessa técnica é que se tiver um céu azul não há nada que você possa fazer porque isso aí apenas faz com que o vapor d'água que já está lá se precipite então não adianta absolutamente nada você ter um céu azul sem vapor d'água e disparar um laser para lá porque não tem vapor de água no céu que vai fazer com que as partículas se juntem condensem e portanto chova isso apenas funciona caso você já tenha aí algumas nuvens eu tinha falado lá do iodeto de prata no meio do vídeo era uma coisa que eu devia ter falado no começo mas eu acabei esquecendo antes da gente entender exatamente se isso é possível fazer com ondas eletromagnéticas é necessário que você entenda o que exatamente o ato de cloud seeding que eu falei no começo que falaram durante a entrevista significa basicamente eu já expliquei isso no começo do vídeo que você tem por exemplo partículas de poeira cristais de gelo alguma coisa isso pode servir como um núcleo de condensação induzindo a formação de gotas de água e esse tipo de técnica de induzir a formação disso aí é chamado de cloud seeding semeamento de nuvens e normalmente isso é feito por aviões que jogam iodeto de prata na atmosfera isso não tem impactos ambientais não dá câncer não dá nada do tipo mas faz com que o iodeto de prata ou gelo seco haja como um núcleo de condensação e aí com isso você tem a formação de gotas d'água o iodeto de prata faz o papel de uma partícula de poeira ou de um íon no caso da indução de chuva via ondas eletromagnéticas e aí tem a questão da gente analisar os eventos em que a repórter aí a correspondente cita como sendo responsáveis por perdão como tendo sido causados pelo uso de ondas eletromagnéticas para a indução de chuva então a gente vai pegar cada um deles e verificar a primeira coisa aqui a gente vai falar da guerra do Vietnã a gente está aqui lidando com a matéria de julho de 1972 basta que você pesquisar por iodeto de prata e você vai verificar que realmente foram com aviões que despejaram iodeto de prata na atmosfera lá no Vietnã para prolongar o período de munções tem muita coisa sobre isso que você pode ler mas não no Vietnã não foi utilizada ondas eletromagnéticas para causar chuva e sim e o dedo de prata sendo pulverizado por um avião agora vamos falar de Chernobyl a ideia de Chernobyl foi que depois teve o desastre nuclear tinha muita partícula radioativa dispersa pela atmosfera isso estava formando chuva e essa chuva podia ir em direção a um grande centro urbano chovendo ali e causando um desastre e aí a solução para evitar que isso aconteça foi induzir a precipitação antes então antes que a nuvem de chuva chegasse no centro urbano você induzia a precipitação chovia ali na região antes de chegar ao centro urbano e portanto não tinha precipitação de partículas radioativas lá onde tinha muita gente que estaria vulnerável a esse tipo de situação e aqui pesquisando você também vai descobrir que foi utilizado iodeto de prata para criar nuvens de chuva e com isso precipitar todas as partículas radioativas antes que elas chegassem em regiões densamente povoadas já na questão das olimpíadas você vai perceber que a China tem uma tradição tradição eu digo não tradição do tipo de costume tradição de prática mesmo a China tem uma prática de sempre que tiver algum tipo de cerimônia alguma coisa ao ar livre a China costuma fazer esse bombardeamento com também iodeto de prata basta você pesquisar aqui por iodeto de prata e você vai encontrar a informação de que foi utilizado iodeto de prata para dispersar no caso foram uma espécie de mísseis mesmo pequenos mísseis foguetes com iodeto de prata que eram bombardeados nas nuvens e com isso você produzia a precipitação antes do evento então você chovia tudo o que tinha naquele momento e aí não tinha mais um pôr d'água para chover durante a ocorrência do evento ou seja todos os exemplos que a repórter citou como modificação climática por onda eletromagnética na verdade não usa onda eletromagnética mas sim a técnica tradicional com iodeto de prata a repórter não deixa claro do que exatamente ela está falando mas ela apenas cita os exemplos e a gente pode muito bem analisar aqui eu transcrivi o texto para você ver que não não tem nada a ver com indução de chuva por ondas eletromagnéticas e aí tem a questão de a qual exatamente técnica com laser o Michio Kaku ele está se referindo o que exatamente ele quer dizer com essas informações o que eu fiz para descobrir foi pegar a descrição que o Michio Kaku dá transcrevi copi o texto da descrição pesquisei no Google em inglês e verifiquei que tem sim um artigo que fala justamente a respeito disso você pode encontrar esse artigo por exemplo aqui foi postado na revista Nature publicado na revista Nature em 2010 e ele fala a respeito de induzir condensação da água no ar via raios laser inclusive nessa mesma época teve uma galera que gostou de fazer um grande sensacionalismo em cima disso por exemplo essa matéria do Daily Mail assim que ele carregar vocês vão ver do que eu estou falando ele informa que lasers gigantes são disparados no céu para criar chuva claro que como sempre sempre que a mídia tenta falar alguma coisa científica ela sempre acaba exagerando um pouquinho e foi o que ela fez aqui mas na mesma época isso aqui de agosto de 2011 teve sim essa espécie de sensacionalismo até tem a mesma imagem lá que a equipe da reportagem da CBS utilizou dizendo que lasers seriam capazes de provocar a precipitação e aí claro como sempre o primeiro passo para poder entender exatamente do que ele está lhe dando foi ler o artigo o artigo está grátis você pode achar aqui no Research Gates aí você baixa o artigo consegue ler vai ver inclusive que tem um pesquisador brasileiro Walter M. Nakaema é do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares tem informação pela Unicamp se eu não me engano então tem um cara brasileiro que está envolvido nessa criação que o Michio Kaku cita isso é bastante legal e lendo aqui ele até fala claro que o processo de iniciar a chuva é uma coisa que sempre foi um som antigo da humanidade tem aqui toda uma explicação dizendo que foi utilizado normalmente gelo seco ou sal de prata que seria o próprio dedo de prata ele explica aqui bastante sobre isso mas vamos ao que interessa que são os elementos propriamente ditos os experimentos que foram realizados para poder fazer com que isso funcionasse ele explica que filamentos de laser autoguiados de uma propagação não linear cita diversas coisas aqui informa que o comprimento de onda utilizados essa é a primeira informação interessante é de 800 nanômetros como dá para você perceber ele informa também que num comprimento de onda de 800 nanômetros foi fornecido energia na casa dos 200 milijoules 200 milijoules é uma quantidade de energia muito pequena 0,2 joules para você ter uma ideia o calor específico da água é de mais ou menos 4 joules por grama grau celsius isso significa que você precisa dar 4 joules para uma grama de água para que essa uma grama de água eleve sua temperatura em 1 grau celsius e claro 0,2 joules não é nem suficiente para provocar isso aqui então é muito pouca energia mas o que faz com que esse tipo de experimento seja tão especial assim porque o tempo em que essa energia fornecida é muito pequeno corresponde a como você vai perceber aqui em alguma parte 60 fentossegundos talvez muitos de vocês nunca tenham ouvido a expressão fentossegundos então o que é exatamente 1 fentossegundo corresponde a 1 quadrilionésimo de segundo você tem 1 segundo aí você tem 1 décimo de segundo acho que é o máximo que um cronômetro comum deve marcar 1 centésimo de segundo 1 milésimo de segundo até 1 quadrilionésimo de segundo e aí que a gente tem o nosso laser então o nosso laser ele mediu um impulso que durou 60 quadrilionésimos de segundo 10 elevado a menos 15 em um tempo muito curto e nisso ele depositou 220 milijoules de energia e aí a gente pode fazer algumas continhas eu fiz uma planilha bem tosca aqui no Excel mesmo primeiro a questão da frequência que esse laser está envolvido nós temos 800 nanômetros então 8 vezes 10 elevado a menos 7 metros nós temos a velocidade da luz 300 mil quilômetros por segundo coloquei aqui em metros e aí basta você dividir a velocidade da luz pela frequência perdão pelo comprimento de onda para você encontrar a frequência que é de 374,75 Terahertz decora aí o Terahertz porque isso vai ser importante e também a gente pode fazer um cálculo da potência deste laser então você tem 0,2 milijoules depositados durante um tempo de 6 fentossegundos 6 vezes 60 perdão vezes 10 elevado a menos 15 que dá 6 vezes 10 elevado a menos 14 você divide um pelo outro você vai chegar em 3,33 vezes 10 elevado a 12 watts ou então 3,33 Tera watts decora aí o Terahertz o Terahertz porque isso vai ser importante no futuro como eu já falei aqui no experimento ele faz uma aproximação para 3,5 Terahertz mas é a mesma coisa ele simplesmente aqui normalizou aí a conta para ficar mais fácil de apresentar ou talvez por alguma discrepância que a gente não considerou ao fazer essa conta porque claro foi uma coisa bem básica só para você entender do que eu estou falando e qual o equipamento que a galera utilizou para fazer isso aí porque claro para você conseguir emitir um laser num tempo de 60 fentossegundos você primeiro precisa conseguir contar fentossegundos e a maioria da tecnologia que a gente tem hoje simplesmente não é capaz de cronometrar um tempo tão pequeno um fentossegundo cara é um negócio muito curto mas qual que foi a tecnologia utilizada para fazer isso aí você pode encontrar nesse site uma descrição do equipamento é da TeraMobile e corresponde a um sistema chamado o nome está aqui em algum lugar laser fentossegundo terawatt você pode ver aqui também que o próprio artigo diz que utilizou esse tipo de equipamento e nesse site aqui a gente pode verificar alguns detalhes de como isso funciona então ele é entregue num container esse container tem uma dimensão até enxuta 6 metros 2 metros 3 metros é um contêiner normal mesmo ali dentro tem claro todos os equipamentos eletrônicos que envolvem o manuseio do laser como vocês estão vendo aqui tem também o próprio sistema de laser que faz emissão tem uma fonte de energia tem o ar condicionado para claro esfriar esse troço e aí com esse equipamento aqui que vem num container você pode alugar lá da TerraMobile para realizar os seus experimentos você pode realizar a emissão quando você faz essa emissão numa frequência que seja visível a gente aqui no caso está trabalhando com 800 nanômetros é a própria imagem desse feixe isso aqui é no infravermelho então com uma câmera em infravermelho você pode até ver um feixe de luz desse jeito que vocês estão vendo aí na atmosfera quando se realiza a emissão desse tipo aí aqui também tem algumas imagens já do tubo de laser do equipamento em si que é utilizado para fazer esse tipo de emissão e aí a gente já pode encontrar a primeira grande discrepância que é o seguinte tanto a Harp como os sadales meteorológicos não são detentores desse tipo de laser Fentosegundo Terabot isso não tem nenhuma relação com a Harp ou com os sadales meteorológicos primeiro porque a Harp contém um arranjo de antenas de 2,8 a 10 MHz isso também está muito longe lá do valor aqui de 3,374 THz então é um valor muito grande entre a Hertz para poder estar sequer perto da frequência que a Harp emite além disso a Harp simplesmente não tem esse sistema de laser os caras lá tem um arranjo de antenas como vocês já viram a gente já estudou já verificou e não esse container bonitinho com o laser em si já no caso do radar meteorológico a coisa fica ainda pior porque o radar meteorológico tem apenas uma antena aqui em formato de disco mesmo aquela bola branca situada no topo de uma torre que eu já mostrei no vídeo anterior mas vou pegar aqui de novo isso aqui é um radar meteorológico do tipo que o Dutch afirma ser capaz de criar esses raios lasers e aí basta você comparar essa imagem aqui com essa imagem aqui as duas coisas simplesmente não tem nada a ver e a frequência também o radar meteorológico é de 2 a 2 GHz como a gente falou no módulo anterior isso aqui opera lá nos 374 THz então está simplesmente incompatível com em relação ao equipamento das duas coisas provavelmente essas instalações sequer têm equipamentos capazes de emitir um raio laser num período de tempo tão curto faz o teste vai numa estação meteorológica aí perto de você pergunta vocês conseguem emitir um pulso de raio laser a 200 mJ num tempo de 60 fentos segundos a resposta vai ser não não tem como fazer isso aí nessas estações e a gente também tem um outro detalhe que a forma de operação dos radares e da Harp é contraditória com a forma de operação disso aí porque isso aí funciona em 60 fentos segundos e o radar escaneia por vários minutos uma região do céu ou então a Harp também irradia por vários minutos uma região da ionosfera e não por coisa de 60 fentos segundos isso não tem nada a ver com toda a descrição do projeto que a gente tem da Harp ou com a descrição de qualquer radar meteorológico você acha aí um manual de radar meteorológico em PDF na internet e você pode ler para entender se isso faz algum sentido e agora que a gente sabe exatamente como que o experimento é feito quais são os equipamentos para fazer o experimento a gente pode entender quais foram os resultados foram feitos dois tipos de experimentos o primeiro deles foi feito de uma câmera controlada então deixa eu pegar aqui o artigo em PDF você vai ver que em algum ponto você tem aqui um desenho esse desenho aqui explicando uma câmera mesmo com um vapor d'água atmosférico ali dentro e aí lá dentro você faz emissão em laser para você poder analisar com um grau assim muito maior de precisão e o resultado do momento em que você fez a emissão do laser você pode ver aqui com o tempo em relação ao momento em que o laser foi feito então tempo igual a zero corresponde ao momento em que a emissão foi feita o tempo igual a menos dois menos um corresponde a segundos antes do laser ser disparado o que você nota nesse gráfico primeira coisa a quantidade de gotas d'água pequenas caiu bastante por outro lado a quantidade de gotas d'água média aumentou bastante isso fez com que na soma final o total de massa condensada ou seja o total de água condensada dentro da câmera subisse logo aí a gente pode concluir que o experimento foi sim um sucesso e que seria possível de você induzir precipitação com isso aqui agora a questão é o que acontece quando a gente faz esse troço na atmosfera a galera fez apontou isso aí para a atmosfera e nós tivemos aí algumas dificuldades experimentais mas que na prática permitiu sim que fosse notado um aumento da concentração de água líquida na atmosfera a partir da emissão mas o laser teve um alcance máximo de 75 metros depois de 75 metros a potência desse laser decaiu bastante em algumas dezenas de metros isso implica que no máximo extrapolando o alcance desse ADC laser seria de 150 metros então se alguma estação tem esse laser sob controle se a Harp ou se sei lá qualquer estação de radar tem esse laser ele no máximo vai alcançar 150 metros você vai poder controlar o clima beleza mas você vai fazer isso num raio de 150 metros isso não vai ser possível de ser feito em nenhum outro raio e simplesmente não vai funcionar nessa que é a questão você não vai conseguir controlar o clima em larga escala na sua cidade por exemplo com esse negócio você vai conseguir controlar o clima do quarteirão no máximo utilizando isso aí como a gente não tem um radar atmosférico por quarteirão essa teoria já cai por terra então é claro tem todas as conclusões que eu tracei de que a aplicação desse sistema inviabiliza o uso em controle climático no momento que ele poderia no máximo atingir um raio de 100 150 metros ao redor que essa tecnologia do laser envolve uma coisa que tanto a Harp quanto os radares não possuem e portanto isso faz com que a ideia do Michio Kaku a ideia que foi publicada seja muito legal muito promissora mas no momento é inviável você utilizar isso aí para controle climático tem ainda mais um detalhe não sei se vocês viram aqui no site da TerraMobile que eu até mostrei esse troço aqui que é o próprio feixe de laser sendo disparado na atmosfera num comprimento de onda de 800 nanômetros 800 nanômetros já está no infravermelho então não corresponde à luz visível então se você olhasse a olho nu para a atmosfera você não veria mas com uma câmera de infravermelho você veria um feixe desse saindo do radar o que eu tenho certeza que você não vê faça o teste aponta um feixe desse o Dutch também está convidado a fazer aponta lá para o radar e vê se vai sair esse feixe de laser do radar se não sair é porque não eles não estão fazendo esse tipo de emissão no módulo anterior a gente falou a respeito da questão de induzir a formação de núcleos de condensação nas nuvens por meio de ondas eletromagnéticas e aí agora talvez agora que você tenha entendido que isso não funciona da forma como a galera diz isso não é uma coisa tão simples de ser feita não dá para controlar o clima de uma vida de escala e aí você se depara com o Dutch ou com qualquer outra pessoa dizendo para você que tem companhias que usam a frequência ele simplesmente chama de frequência e a gente deduz que é frequência eletromagnética para modificar o clima inclusive ofereçam isso como um produto tipo na Austrália numa situação de seca no Texas no Arizona na Califórnia em diversas regiões do Oriente Médio também principalmente e oferecem isso como um produto mesmo comercial você compra a gente coloca umas antenas ali dá uma irradiada na atmosfera e começa a chover no lugar então isso para o Dutch é um forte argumento de que essas companhias fazem comercialmente mas que a Harp e as redes de radar fazem isso aí secretamente para controlar o clima então aí tem aqui um breve exemplo da argumentação do Dutch falando a mesma coisa que tem companhias que fazem isso que essas companhias não dependem de dano químico ou biológico que poderia de alguma forma danificar o ambiente entre várias outras coisas que depois você pode ler à vontade e é claro a gente começou fazendo uma pesquisa para verificar se essas companhias realmente existiam a resposta é sim elas existem eu selecionei aqui algumas duas que atualmente estão em operação e três que não estão mais em operação porque os sites e qualquer indício que elas existiam em algum momento não estão mais disponíveis dá apenas para a gente ver as versões capturadas mas a companhia não está mais em atividade a primeira delas ainda está em operação chama-se WaterTech é uma das principais no ramo que dá para você perceber o tipo de equipamento que ela usa não vou chamar de antena porque você vai ver que isso não é uma antena por exemplo esse troço aí aí você vai aqui em alguns exemplos de casos você vai ver que tem várias aplicações em que isso foi feito na Austrália você clica aqui ele diz para você sobre uma intervenção que foi feita na Austrália com sucesso você vem aqui na tecnologia você lê sobre como isso funciona a gente vai falar muito dessa parte aqui e aí a outra companhia também chama-se Australian Rain ao que parece tanto a WaterTech como também a Australian Rain estão de alguma forma associadas porque tem muita coisa da Australian Rain que é divulgada aqui pelo WaterTech e vice-versa essas são as companhias que no momento estão em operação inclusive até em 2016 estavam operando lá em Oman você vai saber disso daqui um pouquinho aí também tem as companhias que não mais funcionam muitas delas tem sites que cara são horríveis para a época 2004 até vai mas hoje em dia seria totalmente inaceitável por exemplo essa Ionogenics aqui é um site assim feito em HTML básico você aprende a fazer um negócio desse quando você faz o seu primeiro curso de HTML e esse site aqui não detalha muito a respeito de como funciona ele fala muito sobre a questão mesmo mais digamos explicatória de que a seca é um problema de que é bem interessante você fazer chover e tal e diz que a Ionogenics fornece um sistema de modificação climática serviços de modificação climática ela não menciona muito e apenas diz aqui que é o contrário da forma tradicional de modificação climática lá que é o dedo de prata a Ionogenics usa uma forma de eletrificação da atmosfera e ionização que já foi patenteada utilizando estações no chão que não dependem da presença de nuvens para produzir modificações climáticas porque toda aquela questão das pulverizações com o dedo de prata sempre envolvem a presença de nuvens segundo aqui a Ionogenics isso não acontece aí tem todas as outras explicações aqui ele fala também muito brevemente mas não dá nenhum outro detalhe científico de como esse rolê funciona aqui também tem outro pdf que é de uma companhia chamada ST Clear Sky Manager tem aqui uma breve descrição de como funciona que isso é um campo de pesquisa normalmente dominado pelos russos diz aqui qual foi a tecnologia que foi selecionada exatamente a mesma coisa envolve também a ionização como você pode ler ele fala aqui o que é um íon como a ionização natural acontece isso é verdade raios cósmicos podem induzir a formação de núcleos de condensação lá na troposfera mais alta e aí aqui no final ele mostra aqui a antena que pode ser usada também para dissipar fog fog seria neblina essas coisas ou então smog que seria uma neblina mais esfumaçada com fumaça mesmo da poluição e aqui tem um exemplo desse ionizador que foi instalado num teto em Dubai e aí tem a linha a linha dos céus dos arranha-céus de Dubai durante o período de teto e uma última empresa é a Aquias que ao que tudo indica é uma espécie assim de antecessor da Australian Rain eles praticamente são a mesma companhia porque muita coisa é que uma fez a outra também fez no mesmo lugar tá muito assim relacionado e Aquias também fornece aí o mesmo tipo de aplicação isso serve para amenizar tempestades serve para combater incêndios e também para combater períodos de seca e aí claro vem a nossa questão que é entender exatamente como essas companhias operam aí a gente vai lá na WeatherTech já vou adiantando o método que elas utilizam é todos o mesmo eu não vou me dar o trabalho de abrir um por um para você entender mas é a mesma coisa exatamente a mesma técnica quem quiser vai depois e verifica eu vou clicar aqui nesse diagrama para você entender até o passo a passo aqui então ele diz que uma voltagem muito grande é fornecida para emissores no chão que utilizam energia solar o termo energia solar está simplesmente para dizer que é uma técnica verde que não consome combustível fóssil e tudo isso aí mas não tem nada a ver com a aplicação em si diz aí então que eles emitem trilhões de íons para a atmosfera que se conectam com aerosols 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 são partículas que estão dispersas na atmosfera fumaça poeira sal oceânico que também fica às vezes na atmosfera aerosols são partículas que ficam na atmosfera em geral fumaça poeira vapor d'água entre qualquer outra coisa com isso eles criam uma pluma de cargas negativas o que é elevado para as camadas mais altas da troposfera por meio de ventos e correntes ascendentes em seguida o campo elétrico da terra influencia esse processo mas ele não explica como e aí partículas das nuvens como núcleos de gelo ou gotas d'água ficam carregados quando encontram esses aerosols que estão ionizados com carga negativa por exemplo e com isso eles acabam se aglomerando sendo atraídos pela força elétrica e com isso você tem uma nuvem carregada e ela vai atraindo mais gotas d'água e com isso você consegue acelerar muito o processo de condensação e aí você tem a posterior chuva então nesse caso aqui ao invés de você pulverizar e o dedo de prata na atmosfera você acaba liberando íons e esses íons vão induzir a formação dos núcleos de precipitação que a gente tinha abordado aqui em todo o outro trecho do vídeo e aí tem uma coisa bastante interessante que é que esse princípio é bem semelhante ao princípio utilizado por ionizadores de ar que você coloca em casa eu não estou falando de umidificador de ar de filtro nada do tipo estou falando de uma coisa chamada ionizador de ar alguns filtros de ar que tem aí outras possibilidades umidificador essas coisas também tem um ionizador junto mas eu estou me referindo aqui especificamente a função de ionização e basicamente esse tipo de sistema funciona assim ele libera elétrons no ambiente não vou falar atmosfera porque você usa esse troço normalmente dentro de casa não é aquela muito menor porque ele tem algumas agulhas dentro dele e essas agulhas são submetidas a uma grande diferença de potencial e com isso ocorre a liberação de elétrons pelo espaço elétrons tem carga negativa como você deve saber e com isso esses íons acabam se ligando a partículas que estão ali poluindo a região por exemplo poeira fumaça pólen fumaça de cigarro qualquer outra coisa que você queira imaginar que inclusive é mencionado nos comerciais desse tipo de coisa essas partículas que são atraídas acabam também sendo atraídas por outras superfícies dentro da sua casa então por exemplo essas partículas acabam sendo atraídas por regiões carregadas tipo uma mesa o chão a sua cama qualquer superfície que esteja carregado e aí claro depois você tem que limpar para poder retirar toda essa partícula então ele não elimina a sujeira ele apenas precipita a sujeira em determinadas regiões para que você possa na verdade em todas as regiões por igual até onde eu sei e aí você pode passar um aspirador passar um pano e aí você limpa na prática ele acaba liberando o ar ele deixa o ar mais puro mas ele não deixa o ambiente no geral mais puro ele só manda a poeira para a superfície para que você possa limpar com mais facilidade depois e a ideia disso aqui é exatamente a mesma coisa que é feita na atmosfera você libera íons esses íons lá agem formando a precipitação e aí ocorre a chuva é ligeiramente diferente porque o princípio de atração é diferente as nuvens ionizadas não vão grudar em nenhuma superfície para que for acaba atraindo mais água e aí essa água atinge um certo peso e portanto ela acaba precipitando mas a ideia no geral é a mesma coisa você vai jogar íons na atmosfera e aí você deve estar pensando o que exatamente isso tem a ver com a Harp a verdade é praticamente nada ao passo que a Harp os equipamentos de radar essas coisas realizam emissões de ondas eletromagnéticas seja para obter reflexão no caso dos radares ou para aquecer a ionosfera no caso da Harp esses ionizadores não fazem eles apenas lançam elétrons no ar por isso que se você tentar pesquisar pela frequência do ionizador ou ainda pela frequência que o Ethertech utiliza para produzir as nuvens você não vai encontrar nada porque não tem emissão de onda eletromagnética tem emissão de elétrons que são partículas de uma massa muito ífila mas elétrons são partículas elétrons não são ondas eletromagnéticas assim por mais que os equipamentos sejam parecidos isso aqui é um array de ionizadores que não são antenas como eu disse utilizados para produzir ionização isso aqui são as antenas da Harp eles não tem nada a ver eles parecem mas eles não são a mesma coisa isso aqui produz onda eletromagnética isso aqui produz elétrons que são jogados para a atmosfera e também vale lembrar que os radares climáticos e a Harp simplesmente não são capazes de dispensar elétrons no ar porque eles não foram projetados para isso então a gente está lidando com tecnologia bem distinta que a galera está louca para fazer conspiração ver uma coisa que parece uma antena e sair por aí dizendo que é uma antena ao passo que isso não é uma antena só tem uma forma estranha tem a galera aí que diz que isso é uma pirâmide isso irradia energia todas essas baboseiras vocês já conhecem mas claro evidentemente a forma desse negócio contribui para ocorrer a conspiração e aí tem a questão qual a eficiência dessas técnicas será que isso realmente funciona será que não e a resposta é que tem bastante polêmica e eu não vou dar uma resposta direta para eles eu vou te mostrar os fatos você deduz o que você quiser a minha parte onde eu estou realmente desmitificando a coisa vai até esse momento provar que isso não tem nada a ver com emissões da Harp ou com emissões de radar e que o radar ou a Harp não seria capaz de agir em conjunto para fazer esse tipo de procedimento depois se isso funciona ou não não vem tanto ao caso do vídeo porque a gente sabe que técnicas de manipulação climática existem vide a questão ali do despejo de iodeto de prata na atmosfera agora especificamente em relação a isso de um lado nós temos as companhias que claro vão dizer que a técnica dela funciona eu vou vir aqui de novo lá nos exemplos da WeatherTech vou clicar aqui na Austrália por exemplo ele diz aí que na região de Brisbane em 2007 isso foi utilizado para aliviar a seca que a Austrália estava enfrentando se eu não me engano está enfrentando também mas não é a mesma seca teve aí um período de inundações nesse intervalo nos Emirados Árabes isso também foi usado 2009, 2010 e 2006 tem também em Oman e esse processo aí é o mais recente só que o de Oman especificamente não é essa empresa tem também na Jordânia isso começou em 2016 ainda está rolando tem aqui inclusive as fases uma delas vai até maio de 2018 diz aqui que ocorreu a produção de 370 metros cúbicos de água dos quais 28 metros cúbicos foram utilizados isso adicionais não acima da média do que normalmente acontece e do outro lado nós temos alguns cientistas que se mostram céticos em relação a esse tipo de processo aqui a gente pode encontrar uma situação em que foi conversado com um cientista denominado deixa eu achar aqui exatamente em qual parte do texto fala chamado Jeremy Kasparian não sei se você lembra mas o Jeremy Kasparian não é ninguém mais ninguém menos do que o cara que desenvolveu aquela técnica de laser que a gente acabou de analisar no módulo anterior que o Michio Kaku pronunciou lá naquela entrevista e tudo mais e o que esse cara respondeu quando foi questionado a respeito disso ele diz aqui que ele trabalhou com modificação climática como a gente acabou de analisar mas ele não estava sabendo desse projeto e não tinha visto nada disso publicado em nenhum jornal científico ele fala aqui um pouquinho a respeito da questão da umidade do ar que você ainda assim não está conseguindo produzir água suficiente para que ela possa precipitar você está menos induzindo lá a condensação porque eles não são grandes o suficiente e recomenda que você proceda com cautela a respeito desse tipo de coisa que é normal países que estejam passando por uma seca acabem procurando por técnicas assim um tanto estranhas para induzir precipitação mas que é bom você tomar cuidado com isso o seu detalhe também é um documento da World Meteorological Organization ele foi publicado em 2010 mais ou menos na mesma época em que estava ocorrendo a modificação climática desse mesmo método de ionização lá em Abu Dhabi esse documento aqui diz eu até traduzi que tecnologia de modificação climática está de tempo aqui mas é climática que afirmou alcançar efeitos dramáticos ou de grande escala não tem uma base científica sólida ele cita como exemplo canhões de granizo não vem muito ao caso e métodos de ionização e portanto devem ser tratados com suspeito o relatório está aqui nesse link e o trecho do relatório que fala isso está reproduzido aqui embaixo exatamente a mesma coisa e além disso tem também alguns relatórios tanto independentes então produzidos por um cientista qualquer como também dependentes então produzidos pela própria companhia que falam a respeito dos resultados esse aqui por exemplo fala a respeito do processo realizado nas montanhas de Oman e Oman 60 lá de 2016 ele diz que teve aí realmente um aumento da porcentagem de chuva no período de 18% isso tem uma certeza de 99% por outro lado um outro artigo que pode ser encontrado aqui que esse estava inclusive no próprio site da Australian Rain que é uma das companhias que eu mostrei para vocês aqui a Australian Rain diz que as informações são inconclusivas diz que não dá para concluir se realmente teve ou não aumento na quantidade de água que foi que precipitou quando você estava operando esse tipo de esquema e diz que seria bem necessário que sejam realizados novos experimentos em um tempo maior em suma a gente ainda não é capaz de dizer se as tecnologias funcionam ou não isso dá um debate enorme realmente não tem um background para dizer se isso é uma fraude ou se isso não é no entanto o que interessa para a gente é que essas tecnologias não envolvem emissão de ondas eletromagnéticas que por sua vez vai induzir núcleos de condensação mas sim a injeção direta de elétrons na atmosfera então portanto não elas não podem ser realizadas nem pela Harp nem pelos salários climáticos então vamos aqui gravar o nosso último módulo do Desmistificando e que a gente vai falar sobre terremoto eu estou colocando aqui como título terremoto porque é o que tem principal conspiração mas isso também vale para vulcões não por vulcão semelhante a terremoto mas porque ambos estão na superfície da terra um pouco mais profundo que isso e o mesmo quesito de energia que vocês vão ver aí também vale e por fim isso também vale para tsunami que pode ser causado tanto por terremoto quanto por vulcão então aí a gente vai abordar toda essa questão mesmo de fenômenos envolvidos mais com a crosta terrestre com a superfície da terra do que com o clima por si só a primeira pessoa que veio com essa história de terremoto foi o nosso querido Nick lá que eu falei muito no outro vídeo que até agora estava meio apagado só que a ideia dele é uma coisa tão infantil que nem tem muito que a gente falar ele diz mais ou menos o seguinte que um dos documentos da Harp disse que algumas anomalias na ionosfera tinham sido detectadas e relacionadas com terremotos como por exemplo o terremoto no Alasca em 1964 ele então no caso do Nick escreve falando dele mesmo em terceira pessoa por algum motivo o Nick então se perguntou se o reverso poderia ser verdade se um processo feito na ionosfera uma anomalia na ionosfera pode então ressonar até chegar nos materiais da terra e portanto disparar um terremoto isso aqui simplesmente viola todas as leis da termodinâmica porque isso faz tanto sentido quanto eu disser que eu vou acender um cigarro deixar queimar a fumaça do cigarro e eu consigo reverter a fumaça e transformar em tabaco de novo se isso fosse possível o mundo seria uma coisa muito mais simples de funcionar que você pode fazer com combustível fósseo pode fazer com qualquer coisa mas não é assim a entropia de um sistema sempre tem de aumentar é impossível você pegar o que é provocado por uma coisa e tentar voltar para essa coisa em alguns casos da água para gelo por exemplo você consegue reverter o processo mas neste caso não é possível e é um fato que ele falou as perturbações da ionosfera realmente estão relacionadas com terremotos aqui por exemplo eu peguei três artigos mas cara tem uma infinidade deles na internet esse aqui por exemplo fala do terremoto no Nepal esse aqui fala do terremoto em Lushan que foi lá para não estou achando a data exatamente aqui mas quem quiser depois procura para descobrir quando que isso aí ocorreu em 2013 conforme dá para ver tem aqui também o terremoto no Alasca que foi o que o próprio Nick citou lá no artigo dele mas a questão é isso é perfeitamente normal isso acontece aí vem a pergunta por que? tem vários artigos também que explicam o motivo nos melhores que eu encontrei foi esse aqui ele tem aqui toda a explicação mesmo que nem vem tanto ao caso e ele meio que resume tudo num diagrama que é esse que vocês estão vendo aqui o que acontece é quando tem um terremoto um pouco até mesmo antes do terremoto acontece a liberação de gases na atmosfera isso acontece numa escala razoável isso causa turbulência quando ocorre essa liberação de gás você tem as chamadas ondas de gravidade não tem absolutamente nada a ver com ondas gravitacionais que é todo aquele rolê que deu o prêmio Nobel do Einstein não, nada a ver ondas de gravidade é simplesmente o movimento cíclico que produz quando duas superfícies dois fluidos estão tentando encontrar um equilíbrio e aí essas ondas de gravidade acabam por sua vez se propagando na atmosfera e isso lá afeta a ionosfera portanto de todo esse rolê que vocês estão vendo isso afeta os íons afeta a densidade eletrônica de algumas camadas da ionosfera afeta aí uma grande quantidade de fatores e é isso que é detectável até mesmo antes de um terremoto como também após um terremoto e é isso que o Nick associa então não não dá pra você fazer o caminho contrário então você pegar provocar uma uma anomalia lá na ionosfera e fazer com que essa anomalia cause um terremoto porque a anomalia já é causada pela emissão de gases e não dá pra você criar uma anomalia e emitir gás e por sua vez o gás vai causar um terremoto cara isso não faz sentido nenhum isso até faz sentido se fosse uma criança de sete anos que tivesse lido isso aí e deduzido ah deve dar pra funcionar mas não não funciona e era pro Nick tem que saber isso aí se o Nick está pretendendo acusar a Harp de tudo que ele acusa ele tem que ter um mínimo de noção de como as dinâmicas da terra funcionam e aí depois nós temos outros dois argumentos que são um pouco mais analisados um pouco mais desenvolvidos então nós temos basicamente duas teorias que explicam como a Harp seria capaz de causar um terremoto a primeira delas se baseia lá na ponte de Tacoma Narrows eu vou deixar esse vídeo aqui talvez você até já tenha visto isso em algum lugar mas a questão é a ponte tinha como frequência natural de oscilação a mesma frequência do som por exemplo a mesma frequência do ruído ambiente local e o que aconteceu foi pelo fenômeno da ressonância quem quiser depois precisa bem pra entender a ponte começou a oscilar em amplitudes cada vez maiores como dá pra você perceber acontecendo aqui e toda essa oscilação toda isso essa mudança aqui mesmo essa variação da ponte fez ela tremer fez ela ficar oscilando mesmo como se fosse uma corda alguma coisa terminou com o colapso da ponte eu vou avançar aqui pra algum ponto nesse momento em que dá pra você ver o que exatamente aconteceu então a ponte simplesmente quebrou porque claro a estrutura da ponte não era capaz de suportar uma amplitude tão grande uma variação aí de posição tão grande como aconteceu e o argumento é a Harp no princípio de com a alcunha de realizar a sondagem subterrânea então a Harp emite ondas eletromagnéticas em direção ao solo essas ondas penetram na terra e essas ondas são capazes de induzir o fenômeno da ressonância na terra e é isso que causa o terremoto então o terremoto causado pela Harp nada mais que a terra se comportando como a ponte de Tacoma Narrows e a segunda teoria é que é bem semelhante a mesma alcunha de que a Harp faz essas emissões na terra com o princípio de sondagem mas que na prática eles estão causando um terremoto só que envolve o princípio no micro-ondas então do mesmo jeito que o micro-ondas agita as moléculas de água e provoca o aquecimento do alimento essas ondas também agitam a terra e isso é o que provoca um terremoto a gente pode ler muito sobre como essa tecnologia de radar subterrâneo de sondagem acontece nesses artigos aqui que todos eles estão relacionados com a própria Harp e são públicos você pode ver aí no próprio site do Ministério da Defesa em minhas gerais a ideia da sondagem subterrânea é bem parecida com a ideia da sondagem por radar meteorológico a única diferença aí é que a gente está trabalhando com uma coisa muito mais densa que é a terra e ao invés de trabalhar com o ar por exemplo e também é que as ondas propagam uma distância muito menor no subsolo do que propagariam na atmosfera que é um fluido muito menos dente é um fluido muito mais livre para você propagar do que no subterrâneo e a ideia como eu disse é praticamente a mesma você emite ondas em direção à terra e você capta os ecos que essas ondas produzem quando elas encontram algum tipo de objeto então elas encontram um bunker de metal subterrâneo elas produzem um eco aí você capta esses ecos analisa faz todo o mesmo processo de um radar meteorológico e qual que é a proposta da Harp normalmente esse tipo de radar é feito com um carrinho de mão mesmo que você anda por aí e vai fazendo o sensoriamento isso é um uso civil e no caso de um uso militar para identificar um bunker não dá muito certo porque você não vai entrar com um carrinho de mão no território do inimigo então a proposta da Harp é justamente essa você tem a ionosfera você emite ondas eletromagnéticas na ionosfera a ionosfera reflete essas ondas essas ondas atingem o subsolo atingem a superfície perdão e aí penetram em direção ao subsolo encontram alguma instalação subterrânea um bunker por exemplo uma ogiva nuclear batem nessa ogiva ocorre um eco esse eco vai para um satélite em órbita e aí o satélite processa e cria uma espécie assim de mapeamento subterrâneo tem aqui vários exemplos que foi feito com minas de minérios lá no Alasca tem aqui alguns exemplos com túneis subterrâneos que os mexicanos usavam para tráfico de drogas uma coisa assim quem quiser depois dar uma olhada é bem interessante e agora que a gente já sabe como um radar funciona a gente tem que analisar as hipóteses a primeira hipótese parece coerente mas tem uma falha crucial a ressonância que a gente observa na ponte tem a ver com ondas mecânicas no caso o som por exemplo é uma onda mecânica é assim inclusive que a galera quebra copo de vidro com o canto por exemplo som é uma onda mecânica e isso aí é um caso de ressonância mecânica acontece que as ondas produzidas pela Harp não são mecânicas mas sim eletromagnéticas você até tem momento linear da onda eletromagnética pesquisa depois quem quiser é uma coisa bem complexa mas não na intensidade capaz de provocar tudo isso aqui então a Harp não consegue produzir ondas mecânicas porque a Harp emite onda eletromagnética emite ondas de rádio que não são ondas mecânicas onda mecânica é o som por exemplo então a única onda mecânica que a Harp consegue produzir são os caras começarem a gritar lá dentro mas isso não vai dar nada ou seja não dá para você fazer com que a Terra seja uma grande ponte de Tacoma oscilando porque não é o tipo de onda que a Harp produz inclusive existe ressonância com onda eletromagnética mas ela não é destrutiva não provoca esses efeitos de fazer um sistema físico um sistema mecânico oscilar com uma amplitude cada vez maior já a segunda hipótese envolve a quantidade de energia que a Harp irradia nesse caso a gente vai fazer uma análise bem ideal e a gente vai extrapolar o valor para muito acima do esperado a gente vai pegar aqui a possibilidade da Harp irradiar um valor de 3,6 megawatts que é a potência máxima que a Harp tem para a ionosfera e esse valor aí da ionosfera vai ser irradiado para a Terra como se fosse uma fonte pontual então a gente está supondo que tem uma Harp lá na ionosfera e essa Harp da ionosfera essa antena virtual da ionosfera está irradiando todos os 3 megawatts de uma forma pontual em direção ao solo em qualquer parte do planeta a gente vai considerar aqui como sendo vertical porque nesse caso a distância é a menor possível a distância corresponde a altitude se você quiser um trecho um pouco mais distante vai ter que fazer um treino de Pitágoras e vai dar uma distância maior então a gente está claro extrapolando isso para um valor muito maior a gente vai considerar que essa reflexão ocorra na camada E da ionosfera a uma altitude de 100 km e aí basta a gente usar aquela fonte conhecida para irradiância local a gente vai pegar aqui a potência que é de 3,6 megawatts como vocês estão vendo aqui divide por 4πr² que é basicamente a superfície de uma esfera 4π constante depois você multiplica isso por r² r seria 100 mil metros então a altitude de 100 km mais um h que corresponde a profundidade do solo em relação ao local em que você está estudando e tudo isso você leva ao quadrado eu fiz aqui um exemplo no gráfico isso aí vai estar para você encontrar aí nas páginas dos arquivos você pode brincar à vontade então eu considero aqui a potência quem quiser ver aqui se os gráficos estão se os cálculos estão corretos π3,14,15,9,2 100 mil como deu para você perceber e tudo mais e aí eu coloquei de 10 até 100 metros por que eu só coloquei isso? porque aqui a gente está considerando que a onda é capaz de propagar livremente no solo isso não acontece tem uma grande atenuação quando a onda atinge o solo por isso que o alcance de um radar subsolo é muito menor do que o alcance de um radar meteorológico é mais ou menos no máximo extrapolando 100 metros mas fica aí em algumas dezenas de pés conforme você pode ler pesquisando na internet e o valor esse gráfico aqui mostra bem vou colocar o gráfico aqui acho que fica melhor fica na casa dos 2,86 vezes 10 elevado a menos 5 watts por metro quadrado para vocês terem uma ideia em relação à comparação esse valor corresponde ao de uma lâmpada de 60 watts quando você está a 410 metros dela então você tem uma lâmpadinha de 60 watts aqui você está a 410 metros dessa lâmpadinha de 60 watts e você está recebendo a quantidade de energia que a terra receberia numa antena virtual da Hark situada nas condições que a gente analisou agora e basta você relacionar com o que faz um terremoto acontecer basicamente o terremoto acontece por causa do atrito da fricção ou da quebra de rochas ao longo de uma falha tectônica então resta a pergunta uma lâmpada de 60 watts a 410 metros é capaz de atritar de agitar algum tipo de rocha você deve saber trivialmente que não não é possível ou seja logo não dá para a Harp causar um terremoto simplesmente porque ela não tem energia suficiente para provocar a quebra de uma rocha que vai liberar a energia potencial gravitacional o momento angular que está armazenado na terra e aí vai ter toda aquela liberação de energia que dá os resultados catastróficos que a gente já conhece tem mais um detalhe o epicentro de um terremoto normalmente entre 2 e 20 km de profundidade e as ondas eletromagnéticas da Harp simplesmente não alcançam você não tem tecnologia para radar subterrâneo que pegue a 20 km de profundidade então basicamente isso com isso nós já podemos descartar a possibilidade da Harp causar um terremoto e também de causar um tsunami de provocar a educação de um vulcão porque cara é uma lâmpada de 60 watts quando você está com 110 metros dela não tem energia para fazer nada do tipo mas essa mesma lâmpada de 60 watts a 110 metros é capaz de irradiar de iluminar uma dada área e isso provoca eco isso é perfeitamente detectável pelo radar que é o que importa o radar não está tanto interessado em irradiar muita energia ele está interessado em irradiar uma quantidade razoável de energia e receber um eco porque é o eco que ele vai analisar e a diferença entre os ecos em diversas regiões em diversas profundidades que é o que interessa para ele então esse foi o vídeo valeu para você que assistiu até aqui com isso a gente termina o nosso segundo módulo e o próximo a gente vai falar de anomalias do radar quem quiser já está tudo pronto aí no pdf você pode dar uma olhada até depois falou